Bom, está gravando. Então vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma contextualização da estrutura que a gente vive, do sistema que a gente vive. Eu tenho essa preferência por separar num sistema terra, que a terra é um sistema muito complexo e esse sistema terra compreende o funcionamento do ambiente natural terrestre. É nesse lugar que a gente vive como espécie e também de onde nós extraímos os nossos bens minerais, os bens naturais. Então a relação entre o homem e a terra, ela vem há muito tempo atrás. Ela não vem necessariamente só da ação dos últimos dois mil anos. Ela vem desde a formação de vida na terra, porque a terra, vamos lá, ela começa, a origem dela se dá há 4,6 bilhões de anos atrás com a formação do sistema solar. Então a gente tem a formação do sistema solar, a gente tem uma explosão muito grande, uma supernova, que vai dar origem a um disco planetário de gases, de rochas, que vão começar a juntar, vão começar um processo de acressão. Aquela rocha que estava com uma temperatura muito grande, ela vai começar a bater uma na outra por atração gravitacional e vai dar origem aos planetas do sistema solar, e entre eles vai dar origem à Terra. Nós temos que pensar na formação do sistema solar, nós temos os planetas que são compostos por rochas e os outros que são compostos por voláteis, que são basicamente gases. A Terra está posicionada em uma região propícia para apresentar água no estado líquido, sólido e gasoso. E isso vai transformar intensamente o sistema Terra. Vamos lá, a gente tem a formação há 4,6 bilhões de anos atrás e ela vem mudando intensamente ao longo de todo esse período. A gente vai ter a formação da atmosfera, que a atmosfera é aquela camada superficial mais externa da Terra e ela é composta por gases e moléculas pequenas. De onde a atmosfera vem? Quando a gente tem a formação da Terra, por alguns processos de desgaseificação, dentro da Terra a gente tem alguns constituintes químicos que vão liberar gases. Por exemplo, quando você vai tomar um eno e você mistura o eno com a água, ele libera esses gases, ele dá uma desgaseificação. O mesmo aconteceu com a Terra. Ela foi liberando uma série de elementos e moléculas que são voláteis, que ficam no estado gasoso na atmosfera e é onde a gente se entende, é onde nós vivemos. A gente depende muito da atmosfera porque ela é rica em oxigênio e o oxigênio é essencial para a vida. Sem ele, a gente... A nossa vida, como nós conhecemos os seres humanos, precisamos de oxigênio para respirar, para produzir energia, mas é interessante saber que a atmosfera nem sempre teve a mesma composição e foi da mesma forma. Ao mesmo tempo que a Terra evoluiu ao longo desses bilhões de anos, a atmosfera também evoluiu. A gente teve bombardeio de meteoritos ao longo de milhões de anos que trouxeram materiais orgânicos e gases, principalmente água e metano, para a atmosfera da Terra. E além da formação da atmosfera, nós temos também a formação da hidrosfera, que corresponde a toda a porção de líquido, de água líquida que existe na superfície da Terra, correspondente aos oceanos, aos mares, aos lagos, aos riachos, a água que você bebe, a água que você usa para lavar roupa. Então, a gente percebe que a formação do sistema solar, a formação da Terra influencia diretamente na forma como nós vivemos. Graças à Terra estar em uma localização especial, nós podemos ter a água nesses três estados. A água é essencial para a vida. Na maioria do nosso corpo, alguns órgãos são compostos parcialmente de 70% a 90% de água. O cérebro é composto aproximadamente por 90% de água. Além disso, nós temos também a formação da litosfera, que é aquela camada mais superficial da Terra. Como eu posso dizer a camada mais superficial da Terra? Vamos pensar. A gente tem o núcleo da Terra, a gente tem o manto e tem a crosta. Na crosta, a gente vai ter a litosfera, que é essa pequena camada, muito pequenininha, que vai variar às vezes de 30 a 100 quilômetros de tamanho. E é nela que a gente vive. É nela onde a gente constrói as nossas casas, é onde a gente constrói os hospitais, as pontes, as escolas. E também é na litosfera de onde nós vamos extrair os recursos essenciais para a vida. Entre eles, nós temos a água, que pode estar dentro da litosfera também, como lençóis freáticos e, por exemplo, aquíferos. A gente tem o exemplo do aquífero guarani, que é a água que está armazenada na litosfera, na parte superior ali. Então, a Terra é um sistema dinâmico que muda constantemente. E a interação entre a atmosfera, que é a parte gasosa, que é a parte onde a gente tem oxigênio, que é a parte onde a gente tem a proteção da camada de ozônio. O ozônio é essencial para a vida, porque ele faz uma camada e ele impede que os raios ultravioletas cheguem à superfície da Terra com uma intensidade muito grande, o que foi essencial para a formação de vida. Bom, então a gente parte desse panorama, que a gente tem um planeta que tem uma dinâmica interna e externa. Qual é a dinâmica interna do nosso planeta? Ele é diferenciado, como eu disse, em núcleo, manto, crosta. E dentro dele a gente tem energia. Essa energia é proveniente de reações químicas. Que tipos de reações químicas? Nós temos o decaimento radioativo de alguns elementos, como o potássio e potássio. O potássio, sim. A gente tem muito no corpo. Vamos pensar na bomba de sódio e potássio. Que é essencial para a regulação do sistema de todo o organismo, a homeostase do organismo. Mas ele também serviu para gerar calor. E esse calor dentro da Terra, ele vai levar o quê? A formação de montanhas. Como que acontece a formação de montanhas? As placas tectônicas, elas possuem... Vamos lá. A gente tem, no começo da Terra, um corpo extremamente quente, com diferentes composições, e ao longo do tempo, ele vai se diferenciar. As partes mais densas, que contêm elementos mais pesados em relação aos outros, vão afundar, enquanto os elementos mais leves vão ficar na parte superior. Desta forma, nós teremos essa diferenciação do sistema Terra. e aí a gente consegue entender como ocorrem a produção das cadeias de montanhas através do quê? Através de vulcanismo. Além de gerar vulcanismo, que gera novas rochas, não é mesmo? Você tem, partindo lá do manto da Terra, aquele magma que acende até a superfície e se transforma em lava e vai dar origem a derrames de lavas que, antigamente, tiveram uma importância fundamental. Vamos olhar. na região do Brasil, na Bacia do Paraná, que compreende aqui os estados aqui sul, a Bacia do Paraná chega a pegar até um pouco da América do Sul, ali do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, e houveram uma série de derrames de lavas que tornaram o solo especial para a produção de alimentos. O solo ficou fértil. O solo aqui no Brasil era até conhecido como terra roxa. Roxa, na verdade, é roxa, acho que é do italiano vermelho, porque foram os italianos a ter contato primeiro com essa terra aqui no Brasil. Então, a gente tem que entender o sistema terra como um sistema dinâmico, que as características internas e externas da terra vão provocar mudanças que vão refletir na forma como nós vivemos. É essencial. Nós temos a noção de que os processos que ocorrem na terra, eles ocorrem há bilhões e milhões de anos, e cabe a nós tentarmos entender como eles ocorrem para que nós podemos tentar exercer um controle. Na verdade, a gente não vai conseguir exercer um controle. A gente vai tentar entender para mitigar e tentar diminuir o desastre entre o meio natural e a ação do meio antrópico. Bom, vamos lá. Deixa eu só me situar aqui. Bom, a gente vou começar a retomar a atmosfera. A atmosfera é dividida primeiramente na troposfera, seguida pela estratosfera, a mesosfera e a anosfera, e ela chega até 90 km de altitude. Essa composição basicamente é composta por nitrogênio, oxigênio, o O2, argônio e só 0,038% de gás carbônico do CO2. Todo mundo fala que o CO2 é o vilão do aquecimento global. Primeiro, a gente tem que ressaltar o aquecimento global é essencial para a formação de vida na Terra. A gente não pode ter um aquecimento global muito grande como ocorre em Vênus. Vênus tem uma atmosfera composta basicamente por CO2. Isso faz com que as temperaturas em Vênus sejam gigantescas. Se a gente tivesse um efeito estufa muito grande aqui na Terra, nós não poderíamos ter vida. Mas é graças ao efeito estufa que aumenta a temperatura da Terra que nós podemos ter vida também. Isso é é importante porque o CO2 existe um ciclo muito grande do carbono na Terra. E esse ciclo varia desde a formação do vulcanismo, a gente tem a formação de vulcanismo que vai liberar CO2, até mesmo a precipitação desse CO2 na forma de corais e rochas no oceano. Então, é um ciclo muito grande e que vai influenciar diretamente nós. Vejamos bem. O aumento do CO2 provocado pela queima de combustíveis fósseis, seja por petróleo, gás natural ou mesmo das florestas, vai fazer com que haja um incremento de CO2 na atmosfera terrestre, o que vai aumentar o efeito estufa e pode trazer algumas consequências climáticas para a Terra. Vamos pensar em alguns ciclos que são alterados, que seguiam há algum tempo já e a ação antrópica vai mudar isso. Bom, eu acabei de falar da formação da Terra como ela ocorre, não é mesmo? Esses 4. bilhões de anos com várias transformações, a gente tem a dinâmica interna provocando terremotos, tsunamis, vulcanismos, mas a gente também a dinâmica externa da Terra e é na dinâmica externa um dos nossos principais formadores dos relevos e da forma do ambiente terrestre. Para a gente compreender melhor como são feitas as feições geográficas da Terra, as montanhas, os rios e todas as estruturas que a gente pode ter noção, elas ocorrem pelo retrabalhamento intenso desse material que foi produzido. Então, por exemplo, a gente tem a atmosfera com os ventos auxiliando na erosão e no transporte de partículas que foram retiradas de cadeias de montanhas. Então, vamos lá. Vamos pensar. A gente tem duas placas tectônicas que ficam na litosfera. Elas são compostas basicamente por silício, alumínio, magnésio, pode variar bastante. E aí, você tem essas placas tectônicas e no encontro delas, você pode ter encontros divergentes que vão separar, encontros convergentes nas quais elas vão ir caminhar em direção uma às outras ou nós temos também aquelas direções que vão passar assim, uma vai tangenciar a outra. É o que acontece na falha de Santo André lá nos Estados Unidos. Existe até um filme muito assim, ele é um não é uma representação muito fiel do que aconteceria, mas existe um movimento ali de separação da da Califórnia dos Estados Unidos através dessa falha. Ela é uma falha que dá para ser reconhecida até mesmo do espaço. Então, isso tem uma grande influência na forma como nós vivemos. Bom, a junção entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera vai proporcionar a vida. A vida não necessariamente como nós conhecemos. No começo, pequenos seres vivos utilizavam de minerais e rochas para extrair energia e conseguir sobreviver através do metabolismo. Nós tínhamos as sulfobactérias, que são bactérias que tiravam o enxofre de determinadas rochas e utilizavam para o metabolismo e se reproduzir. Isso acontece não só com bactérias que utilizam de enxofre. Existem outras. E existem também as que utilizam o oxigênio. Daí nós temos a evolução ao longo dos milhões de anos de organismos que vão pegar o CO2 que está na atmosfera e vão produzir oxigênio. E esse oxigênio no começo que ele é liberado por esses indivíduos, por essas algas, são algas, são cianobactérias que vão ser responsáveis pela produção de oxigênio, elas chegam a fazer até mesmo uma extinção em massa, porque antigamente a atmosfera ela tinha uma composição que era basicamente de CO2 e do nada começa a ser produzido oxigênio e oxigênio e os seres vivos que viviam nessa condição eles vão ser basicamente extintos e uma nova forma, as formas de vida que conseguiam produzir o oxigênio elas vão passar a reinar e dessa forma é interessante correlacionar que a posição ideal do planeta Terra junto com os fatores da atmosfera com os fatores da litosfera com os fatores da hidrosfera vão proporcionar a criação de uma nova esfera na Terra que é a biosfera e aí a biosfera vai também ser responsável por trabalhar de toda forma possível o ambiente terrestre vou ressaltar aqui que a dinâmica interna é provocada pelo calor interno da Terra através também do movimento de rotação mas a dinâmica externa o principal motor dela é o sistema solar o sistema solar enquanto o Sol o Sol é responsável por mandar toda a energia que vai chegar na superfície da Terra e vai ser responsável por movimentar as massas de ar movimentar não só as massas de ar mas as massas de água também desta forma nós teremos a formação de de correntes marítimas e não só correntes nós temos a formação do clima terrestre que vai variar como eu disse ao longo desses bilhões de anos atrás deixa eu ver o que mais eu poderia acrescentar aqui bom aí nós temos a a formação da Terra e esse processo evolucional evolucional acho que não sei se a palavra existe mas essa evolução ao longo desses quatro bilhões de anos que vai ser essencial não só para a nossa sobrevivência para as condições de sobrevivência mas ele também vai ser necessário porque a interação desses ciclos desses processos geológicos que os processos geológicos são esses formação de montanhas erosão de terrenos e a participação da vida vai ser essencial para formar as anomalias químicas que a gente tem na Terra para produzir os depósitos minerais então vamos lá a gente tem a associação entre a hidrosfera a atmosfera a biosfera e a litosfera que vai dar origem a várias anomalias na crosta terrestre que vão ser a origem dos depósitos de onde nós extraímos não só os combustíveis fósseis mas os elementos necessários para a gente produzir tecnologia o seu computador ele utiliza ouro ele utiliza cobre ele utiliza uma série de elementos químicos da tabela periódica que foram formados através de interações de mais de um fator que foram responsáveis por formar esses depósitos nos quais o homem vai tentar achar ele de toda maneira então vamos lá essas anomalias de elementos químicos não necessariamente precisam ser elementos podem ser minerais ou alguns outros compostos eles podem ser formados eles podem ser formados junto com a formação de montanhas veja bem quando a gente tem uma colisão entre duas placas tectônicas no caso eu vou usar o exemplo da placa tectônica dinasca e a sul-americana a dinasca é a que fica do pacífico até os andes e a sul-americana é a que está incluído o Brasil e a gente tem um movimento convergente no qual a placa dinasca ela entra para dentro da da litosfera e forma essas cadeias de montanha na hora que a gente tem essa formação de cadeias de montanha você tem a formação através de processos hidrológicos hidrotermais de elementos químicos como o ouro como o minério de ferro manganês a bauxita que é de onde se extrai o alumínio no Brasil nós somos os principais produtores de nióbio aquele elemento que o nosso presidente horrível que ele desgosto adora dizer além do minério de ferro a gente tem pedras ornamentais para revestimento e além disso nós temos uma matriz que necessita importar algumas coisas a gente não tem todos os recursos necessários para por exemplo para insumos agrícolas e para por exemplo produção de aço e de energia através do carvão o carvão é utilizado para produção de energia e também para na indústria de alta tecnologia no grafeno o potássio como eu disse que além de ser radioativo é que não é o mesmo potássio eles tem isótopos o potássio ele além de servir como uma bomba reguladora no seu sistema corpóreo que é a bomba de sódio e potássio ele além de produzir energia no interior da terra ele é um dos principais nutrientes que as plantas utilizam para o seu crescimento para a sua evolução para o seu desenvolvimento desta forma o potássio é utilizado como um insumo agrícola então o Brasil tem necessidade de importar esse potássio tem necessidade de importar o zinco para utilizar na produção dos seus alimentos ainda mais que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo estima-se que de cada cinco produtos alimentícios produzidos no mundo três são brasileiros então a gente acaba priorizando a produção de comida através da agricultura tanto para alimentar as pessoas quanto para alimentar o gado que é uma das coisas tristes que nós temos que é evolução da pecuária ao longo de zonas como a Manuela vai falar para a gente no Cerrado e na Amazônia a pecuária vem através do boi e para a produção de carne além dessa produção de carne gerar um consumo muito grande de água e produção de metano que é um dos principais responsáveis pela formação do do efeito estufa ele vai produzir um desflorestamento e esse desflorestamento é uma das principais é um dos principais problemas que nós temos hoje que é quando o meio antrópico o meio humano avança sobre o meio natural e ao avançar sobre o meio natural a gente fica exposto a determinadas problemáticas vejamos bem o caso de São Paulo o meio urbano avançou sobre o meio natural então a gente teve a retificação dos canais que a gente tem Rio Pinheiros e o Rio Tietê desta forma o meio natural o rio ele necessita de uma área para ele poder extravasar quando você tem uma chuva atípica neste caso como você tem impermeabilização do solo você tem a retirada da mata galeria a mata ciliar que circunda os corpos de água você vai ter inundações enchentes essas inundações e enchentes vão gerar catástrofes vale é importante também ressaltar que a Terra ela apresenta esses ciclos esses ciclos que são comandados por processos geológicos processos físicos processos químicos processos astronômicos até lembra da posição da Terra não só em relação a ter oxigênio a ter água nos três estados mas também a questão da posição na formação dos ciclos que a gente tem dos ciclos e das estações as estações as estações inverno verão tudo isso é implicado por diferentes fatores que levam a uma a uma interação total entre o meio terrestre e o meio urbano o meio antrópico uma vez que o homem já é responsável por modificar o meio natural de uma forma assim extremamente grande a gente trata isso na questão de mobilização e remobilização de material de terra de solo a gente tem essa mobilização natural através de sedimentos que vão sendo erodidos e vão sendo transportados através do rio seja através dessa erosão mas o homem também leva o minério que é extraído aqui no Brasil para a China ele leva a areia que está aqui no Brasil e vai para a Alemanha isso foi responsável por gerar até mesmo o novo período geológico que foi uma era geológica que corresponde ao antropoceno o impacto humano foi tão grande no sistema terra que houve mudanças em alguns padrões químicos da terra desta forma nós temos que estudar esses processos estudar a geografia estudar química física e a nossa história como civilização para entender como nós somos responsáveis por impactar a terra e como nós podemos fazer para mitigar esses problemas não é mesmo como nós podemos fazer com que o impacto ambiental seja o menor possível porque é claro nós temos que pensar que a terra querendo ou não é um corpo rochoso e ela tem uma limitação de recursos ela tem uma limitação de determinados recursos naturais que não são renováveis eles vão demorar milhões às vezes até bilhões de anos para serem recompostos dessa forma nós precisamos criar meios de otimizar a extração desses minerais desses recursos pautando sempre na reutilização na reciclagem desses produtos para que eles não possam para que eles não faltem posteriormente e eu acho que eu terminei a minha parte espero que todos tenham entendido e agora eu acho que seria a Manuela tá bom então vamos lá pode apresentar a postila aqui para eles irem acompanhando seu microfone está desligado bom vou apresentar aqui eu vou pôr na de climas né que você pediu isso aqui bom eu vou apresentar aqui então talvez vocês vão me falando dando feedback de como estão as coisas aí ok se quiser eu apresento também ah acho que ah já foi já foi beleza então gente alguns daqui não me conhecem talvez mais não me conheça e entrou alguém aí né oi Fafan Fafan Silva é gente eu sou a Manuela eu sou professora de Geografia é parte de Geografia Física dividido com o Jigiri e com o pessoal aqui enfim hoje a gente vai falar de climas do Brasil gente essa é uma parte que cai muito no Enem que é parte de 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 você saber identificar no mapa onde está certo o clima onde está certo certo ambiente ou como que é isso né características desse clima então eu vou passar de uma forma bem do Enem mesmo então assim gente é tem um critério que é utilizado no Brasil para classificar os tipos de clima que é que ele relaciona a origem a natureza e a movimentação das massas de ar né como é tipo vocês já devem ter ouvido falar no El Ninho no Laninha e e essas são uma das mais faladas das massas de ar mais faladas assim que mexe com com muita coisa né por onde eles passam ou quando ocorre esse fenômeno né mas vamos lá as massas de ar no Brasil elas podem ser principalmente equatoriais tropicais e polares tá e assim as análises climáticas no território brasileiro é foi meio que possível estabelecer seis tipos de clima diferentes né às vezes as pessoas sempre conversam com gringo e o gringo fala pô aí é tudo tropical o pessoal acha que a gente anda com com banana na cabeça vai pra praia todo dia mas não é bem assim né o Brasil ele é bem especificado tanto na cultura quanto também na parte física né do território então vamos começar pelo equatorial né a gente pensa ah não porque todo o Brasil é tropical na verdade não inclusive lá na Amazônia que a gente pensa que é tropical né que quando a gente pensa na Amazônia a gente fala poxa é tropical na verdade não né só naquela região norte né norte do Mato Grosso Amazônia e tal é o clima equatorial é e ao oeste do Maranhão ali na faixa de transição entre o a Caatinga e a Amazônia também tem essa ocorrência do clima equatorial ele o que acontece nesse clima gente ele ele sope a ação direta da massa de ar equatorial por isso o clima equatorial né é a massa de ar equatorial continental que vem diretamente lá do daquela parte mais mais do continente e a equatorial Atlântica que vem direto do oceano e como ali é uma área muito muito baixa com relevo meio baixo né não tem um relevo que prenda essa essa massa como ocorre na Caatinga mas isso é assunto para o próximo tópico né de domínio e morte climática enfim e lá é muito calor gente apresenta assim lá não tem é muita amplitude térmica assim lá é bem quente mesmo é é chuva durante o ano inteiro assim quando a gente fala de Amazônia a gente tem que falar é chuva o ano inteiro tanto que lá as pessoas pensam assim quando a gente está aqui no verão a gente aqui é calor chove e tal mas o céu é azul lá não lá o céu é nublado lá é abafado e lá chove o dia inteiro no verão lá é muito quente mas chove a vera e aí eles falam que o que seria o verão lá é o inverno porque chove muito né o tempo nublado e tal e o que é o inverno que é a parte um pouquinho mais seca mas que chove do ano inteiro também e é bem quente da mesma forma seria o verão porque o céu pelo menos consegue ficar azul né e a amplitude térmica gente é inferior a 3 graus 3 graus certo então você tem aquela temperatura de 25 a 27 mas tipo assim não é que nem São Paulo que você está em São Paulo de dia você está morrendo de calor de noite você está morrendo de frio não é essa coisa não é quente todo dia toda hora e nós temos o tropical né que é relacionado ao Brasil o clima tropical né que é o mais popularzinho assim o mais difundido ele é um clima que não está muito relacionado com a parte da praia ele é mais do clima central do Brasil na parte do Brasil central ele é presente na parte oriental né do Maranhão da parte do Piauí também na parte ocidental da Bahia e de Minas Gerais e é encontrado também no norte bem no norte lá em Rorão e na parte do tropical e gente é muito elevado as características as temperaturas dos climas é que vai de 18 a 28 graus 18 já é bem quente e 28 é mais quente ainda então não é muito aquela coisa de um clima frio assim que a gente tem nessa parte do clima tropical as estações são bem definidas nessa parte nessa região que tem esse clima que a chuvosa e a seca no inverno que a gente está agora sofrendo bem com esse tempo seco que não chove nem por nada e no verão é chuvoso muito chuvoso inclusive tanto que pode até rolar desmoronamento de terra pode rolar enchente enfim mas isso depende do solo o solo eu vou falar no próximo tempo e a situação de chuva ocorre no verão no inverno ocorre no inverno ocorre não tem muita chuva e isso dificulta muito o trabalho quando se tem queimadas o que a gente está vendo agora tem muita queimada na parte do Pantanal muita que é o clima tropical tem muita queimada na parte agora também aqui da Serra da Montequeira Serra dos Orgãos e isso dificulta muito essa ausência de chuva e como fica muito seco vai ocorrer queimar e aí fica cada vez mais difícil a situação de chuva ocorre no verão já falei isso e o índice fluviométrico que é o índice de chuvas cerca de 1,5 mil milímetros anuais gente é muita coisa você vai pensar não é milímetro não mas é muita coisa mesmo chove muito aí temos também dentro desse tropical a gente tem outros tropicais que é o tropical de altitude e o tropical atlântico o tropical de altitude gente é onde a gente geralmente está São Paulo fica no tropical do altitude a partir da região serrana do Rio de Janeiro fica no tropical de altitude e assim é encontrado nas partes mais elevadas por isso o tropical de altitude é acima de 800 metros do planalto atlântico do sudeste assim onde eu moro é tropical de altitude aqui é muito é muito frio mas não é também aquele frio polo norte né é encontrado na região sudeste São Paulo Minas Rio Espírito Santo é a massa de ar né que comanda esse clima é chamada massa de ar tropical atlântica é que provoca chuvas no período de verão seca no período de inverno é apresenta temperatura muito amena né tanto que quando você vai para São Paulo você sente um se for do Rio você vai para São Paulo você sente bastante frio é entre 18 graus e 22 graus então é uma temperatura temperatura que também não é muito quente mas também não é aquele frio e ruente os ossos e a amplitude térmica anual entre 7 graus e 9 graus gente a amplitude térmica é considerada grande principalmente nas áreas urbanizadas como São Paulo como as cidades né das serras e tal e no inverno as geadas elas ocorrem tipo muitas às vezes aqui tem geado em São Paulo você vê no interior tem tem geado também e tem aquela parada das frentes frias né que corre quando a massa de ar tropical e polar se chocam essas frentes frias elas ocorrem e aí vem frio mesmo nós temos também o tropical atlântico que é o o de praia né ele compreende ele também pode ser conhecido também vocês podem ver no Enem como tropical úmido tá até deixei aqui na postura compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o Paraná então é toda basicamente toda a faixa litorânea do Brasil e é e ele sofre a ação da massa tropical atlântica que vem direto do Atlântico e é quente e úmido então tem muita chuva e tem muito calor também é a temperatura varia de 18 graus a 26 graus e apresenta a amplitude térmica maior à medida que avança para o sul então se você tá no Rio você tem sei lá no Rio até um pouco mais baixo você tá na Bahia você vai caminhando para o sul você vai sentindo essa essa amplitude térmica de dia tá quente de noite tá muito frio mas né nas partes de praia nas partes litorâneas você não sente muito isso o índice curviométrico é cerca de 2 mil milímetros anuais e assim gente no Brasil chove muito muito mesmo no geral o Brasil apresenta essa grande quantidade de chuva né e também nós temos o subtropical que ele ocorre nas latitudes abaixo do trópico de Capricórnio tá presente no sul do estado de São Paulo naquela região mais sul assim Paraná Santa Catarina sul de São Paulo Rio Grande do Sul é e é influenciado pela massa polar atlântica então é por isso que esses lugares são frios né massa polar atlântica a temperatura média anual deles lá é de 18 graus Celsius é amplitude térmica elevada de 10 graus Celsius se você for pro Rio Grande do Sul você vai perceber que assim de dia faz um só uma coisa linda de noite é um frio você assim cara chega abaixo de zero às vezes lá né as chuvas lá não são muito intensas não tá são mil milímetros anuais assim mas é bastante né de qualquer forma é mas elas ocorrem de forma muito distribuída na região então assim em São Paulo por exemplo você vê tá chovendo lá no Itaquera mas não tá chovendo lá no 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 Campo Limpo por exemplo às vezes é assim lá não lá choveu choveu pra todo mundo é o verão é bem quente lá é a temperatura pode ultrapassar os 30 graus o inverno não é bastante frio a temperatura pode ser abaixo de zero também pode até dar geada é no verão também ocorre muita chuva de gelo por conta né choveu aí mistura com poeira aí o lá em cima é frio desce gelo nós temos o semiárido também ele ocorre no interior do nordeste ele é muito relacionado a caatinga o que acontece a caatinga ela é muito seca ela é muito ela é desértica é um clima desértico mesmo e ele ocorre semiárido ele ocorre na região conhecida como polígono das secas corresponde a parte do sertão nordestino né a caatinga é o sertão nordestino é e os vale vale médio inferior do dia São Francisco assim ele é esse semiárido é muita gente diz que também tem o clima árido né que é o pior que o semiárido que assim é não chove é a chuva assim é muito mal distribuída é é muito pouquinho chuva muito não tem aquela coisa da que a gente tem na partida tropical que é bastante chuva né lá assim é é o litoral norte da região é peraí tem períodos que a massa equatorial atlântica né que é super úmida ela chega no litoral norte da região nordais Ceará Rio Grande do Norte esses aí e atinge o sertão e aí causa chuva intensa mas aí nos meses de fevereiro março e abril que é ali final do verão início do outono assim é cara é tipo assim é muito pouquinho você comparar a mil milímetros anuais como apresentam subtropical e aqui no semiárido a gente tem 700 milímetros anuais a gente pensa 700 milímetros ah não é muita coisa realmente não é muita coisa anual então o que tipo assim que chove às vezes em dia no verão na na Amazônia chove um ano inteiro no semiárido e isso é muito muito interessante é Luiz já vai pode passar para o para a parte do domínio dos marfoclimáticos peraí que eu vou procurar onde está não lembro está mais para cima ok né isso isso aí vamos lá então só fazer uma claro vamos lá muita gente chega e pergunta meu Deus o que é domínio dos marfoclimáticos nunca ouvi falar nisso mas gente é muito simples cara é muito fácil de vocês gravarem tá inclusive se vocês quiserem ir anotando o que eu vou falar aí mas também tem na apostila então não precisa vamos para a definição de domínio dos marfoclimáticos que é uma parte que é fundamental a gente definir o que é o domínio dos marfoclimáticos é o domínio dos marfoclimáticos é mais ou menos uma uma extensa região de alguns milhões de quilômetros quadrados mais ou menos se pode falar assim que ele engloba relevo vegetação clima hidrografia tudo que a região apresenta se encaixa num domínio marfoclimático então você está caminhando por aí aí sei lá você está em São Paulo você está dentro de um domínio marfoclimático chamado Mário de Mouros né é ela tipo assim uma região que por mais que pode ser pequena como a região que eu moro aqui é a região de São Pedro da Serra né ela vai pertencer a um domínio marfoclimático ela pode não ter todas as características de um domínio marfoclimático como sei lá uma muita mata ou mata muito fechada mas ela pertence a um domínio marfoclimático porque o domínio marfoclimático é o geralzão é o estudo geralzão da geografia física do Brasil né do mundo também no Brasil a gente tem seis domínios marfoclimáticos é o ecotorial amazônico mares de morro que é onde a gente está cerrado caatinga araucária de pradari então a gente vai começar com o ecotorial amazônico é o mais famosinho que está sofrendo agora né e eu vou explicar um pouquinho sobre esse esse domínio só um instante é desculpa gente esse domínio como o nome já diz ele é encontrado na região norte do Brasil onde corresponde a Amazônia né a gente pensa a norte do Brasil é a Amazônia mas é aquela parte ali da região amazônica mesmo da floresta mais gente o relevo é desse desse domínio é um relevo é composto por terras baixas por quê por que que é necessário essa terra baixa nessa parte na verdade por que dessa terra baixa lá no ecotorial amazônico a gente tem muita ligação com a hidrografia de lá por quê porque lá os rios são muito grandes lá os rios são muito extensos em parte do rio Amazônia que você não consegue enxergar do outro lado parece que é realmente o mar dentro da dentro dessa região e assim pra sustentar a entrada desse rio você não pode ter um relevo muito inclinado então você tem aquele relevo ali terra baixinha muita depressão né abaixo do nível do mar inclusive e é isso basicamente o clima é quente e úmido como eu já expliquei o equatorial é a massa de ar equatorial é dá muita influência pra esse é pra esse domínio aí é quente e úmido muita chuva o ano inteiro como eu já falei na parte dos climas é a vegetação ela é bastante diversificada e perene então assim você pensa em mata amazônica você não imagina que lá também existe é vegetação que some durante um ano né mas tem nós temos três tipos de mata é a mata de igapó mata de var de mar mata de terra-fim então gente a mata de igapó como lá tem muita água né é muito comum você ver isso também ela é presente em áreas constantemente inundadas pelo rio então assim quando você quando você pensa mata de igapó você vai pensar em que na vitória régea você vai pensar naquelas plantas que vivem dentro da água nós temos também a mata de varvia que é presente nas áreas que são inundadas pelos rios de forma ocasional que na época ela é cheia então você tem os meandros do rio mais homem você consegue enxergar algumas ilhas ali dentro ali é a mata de varia nessas ilhas ali dentro ali tem a presença da mata de varia é muito é muito característico nessa parte aí desses meandros desse rio e temos a mata de terra firme que é o que a gente associa realmente à Amazônia que é aquela parte da floresta grandona da floresta frondosa não é inundada pelo rio é uma mata úmida mas também não é se pesquisa na água né e é basicamente essa característica da vegetação desse caminho na Amazônia é o solo em sua grande maioria o solo da região Amazônica é composto por matassolos é material mineral formado por material mineral e é também por ar de solos que é apresenta uma separação bastante nítida é você vê nos horizontes de cor então assim quando o geógrafo vai fazer o geógrafo o geólogo vai fazer um trabalho de campo ele tem que analisar o solo dessa região então ele tem que ver se tem um horizonte de cor ele tem que ver se tem se tem essa grande separação o tipo de solo etc só que lá na Amazônia você vai acabar com 50 centímetros que é o mínimo você vai ver muita separação das cores assim e é muito legal é muito interessante olhar essa separação assim de cores em via de regras em geral o solo da Amazônia não é o solo fértil o que acontece é muita gente vai lá querendo explorar a Amazônia diminui a floresta querendo plantar coisa no máximo vai conseguir uma erosão não vai conseguir plantar nada lá porque lá não é um solo fértil ah mas tem muita árvore lá ah mas tem muita muita coisa lá beleza tem muita árvore tem muita muita diversidade muita planta muita coisa assim por que que tem muita essa planta muita planta muita árvore porque lá é a floresta que auto se sustenta caiu a folha que tava tava querendo cair já caiu a folha no chão decompôs sustenta a própria árvore entendeu não é um solo que você fala ah um solo fértil não é a pessoa que vai achando que vai plantar alguma coisa lá ela vai tá cerrada desculpa né porque não adianta não é um solo fértil ela tirou aquela árvore aquele solo empobreceu nunca mais vai ter como recuperar isso é muito difícil inclusive até pra reflorestar a parte que já foi derrubada né por ser um solo muito pobre a floresta amazônica ela levou milhões e milhões de anos pra ser o que ela é hoje não vai ser é questões de dias de anos de reflorestamento que vai fazer com que ela volte a ser o que é a parte da região amazônica ela tá sendo muito é explorada pra esses fins de botar gado dentro da indústria indústria da carne indústria do agronegócio né enfim mas eles só tão destruindo a floresta pra nada pra literalmente nada porque depois não vai ter como voltar a floresta não vai ter como plantar nada não vai aproveitar nada nem capim bobear mais porque lá é muito ruim só o de lá é muito ruim você tira árvore tira tudo e temos a hidrografia muito famosa né nós temos o rio Amazonas rio Amazonas muito famoso ele é o maior rio em volume de água do mundo assim ele tem um grande volume de água e é um dos pontos de destaque assim desse domínio porque fica a maior bacia hidrográfica do Brasil fica nesse local é então é você lá você tem rio negro rio solimões rio Amazonas você tem rio rio vários rios assim que né você olha e fala caraca é muito rio é uma região muito úmida muito abastecida né e essa região essa parte né do rio dos rios e tal junto com a floresta ela te regulam as chuvas é do ano inteiro no Brasil inteiro então tipo assim ela é uma região muito importante a gente destrói a Amazônia a gente destrói a gente mesmo agora nós temos a Catina que ela também fica um pouco na região mais nordeste assim né é mais conhecida como o deserto brasileiro porque é uma região muito seca muito falta muita chuva uma região que assim você olha parece que não tem vida mas tem né o relevo lá ele é formado predominantemente de depressões mas também tem resquícios assim de planalto mas coisas assim de planalto e tal é o clima lá é muito árido e seco é o clima semiárido é o clima de lá como eu já falei é e apresenta assim pouca chuva ou às vezes até nenhuma passação por diversos períodos de seca assim que levam sei lá até pode levar até três anos né de sem chuva a maior seca acho que foi em 1930 quando passou acho que uns três anos sem chuva por isso muito nordestino saiu pra sentar ali dentro de um lugar plantar em outro lugar é a vegetação né o fato da Caatinga ter um solo muito raro né o que é um solo raro um solo raro quando a parte da terrinha né explicando assim um pouco meio da terrinha da arinha ela fica muito próxima da parte que é de rocha maciça mesmo então assim não um solo muito fundo né então assim é isso dificulta pra que a vegetação ela tenha raízes muito profundas às vezes é o áudio tá travando não ouvi direitinho tá tá bom é porque o Sérgio falou que tava Sérgio falou que tava travando é que se tiver travando é só me avisar tá bom é então quando você tem esse esse solo raso né as plantas elas não elas não podem ser muito muito profunda a gente pode ter muita presença de cacto tem muita presença de arbustos pequenininhos e tal e a gente pode subdividir a vegetação da caatinga em três em três tipos é arbórea que é a vegetação que tem 8 a 12 metros então você encontra muito muita árvore lá também uma barriguda tem é carnaúba tem né essas plantas que elas pegam lá no fundo mesmo e temos arbustiva que tem de 2 a 5 metros de arbusto mesmo lá você encontra muito arbusto e tem herbácea que é a vegetação que tem abaixo dos 2 metros assim você pode encontrar capim você pode encontrar bramas às vezes é um fato bastante característico da vegetação da caatinga é que ela conseguiu se adaptar às condições locais então é muito quente é muito um solo muito raso é muito seco então as plantas tiveram que se adaptar por exemplo a carnaúba ela produz uma espécie de cera essa cera de carnaúba ela é ótima inclusive que ela reveste as folhas então se a folha transpira geralmente a folha também transpira ela transpira no caso de água vaporamente ela protege essa cera ela fica aí entendeu vai ficar aqui você vai aguentar esse tempo comigo e ela tem também os lazeros que tem a raiz assim muito profunda que permite absorção lá da parte que tem água mesmo então tem que ser muito profunda tem os cactos que tem essa coisa de absorver a água né tem espécie de cacto que consegue absorver tipo mais de três litros né e assim é muita coisa temos a barriguda também né que eu não botei aí mas a barriguda ela é uma espécie de árvore que é chamada de barriguda justamente por parecer uma barriga que é onde ela armazena a água é um solo é um solo arenoso raso como a gente com aquela areinha ali é muito próximo da rocha maciça então ele é um solo pobre com pouco nutriente e é muito ruim você ter agricultura lá então lá o que plantam é aipim aipim pode chamar de manjota uma cocheira e são plantas mais assim as plantas que não não precisam de muita água né lá você não tem por exemplo uma banana você não planta banana lá existe planta manga manga dá muito lá no clima muito quente enfim a hidrografia é o seguinte lá a maioria dos rios é temporária secam no período de secas e às vezes quando dá chuva eles vão isso ocorre por conta das altas temperaturas na região que faz a água evaporar e da baixa permeabilidade do solo por ser o solo raso ele não tem e arenoso seco ele não tem essa permeabilidade então a água evapora muito mais rápido mas temos também rio perene rios perene na verdade o mais famoso é o rio São Francisco é um rio perene é um rio muito bonito eles vão muito de vontade lá é um rio muito bonito e é perene né passa ali um pouco dessa parte do do agréstio ali né da parte quase no sertão esse agréstio é a faixa de transição entre o sertão né a caatinga e o domínio mar e de morros que também é presente no nordeste na parte do sol o domínio mar e de morros que é onde a gente está ele é muito legal o que acontece ele é predominantemente você encontra ele na região da Mata Atlântica né hoje em dia as pessoas tendem a confundir porque a Mata Atlântica também não é aquela coisa que era antigamente mas assim você tem estudos de legislação e você sabe que aquela legislação pertence à Mata Atlântica que aquela área pertence à Mata Atlântica pertenceu pelo menos algum tempo o relevo dessa região é bem característico né você por exemplo você sobe uma montanha você olha para o horizonte assim é literalmente mais de morro porque é muito muito morrinho muito vale né temos o vale da Paraíba a Serra do Mar a Serra da Espinhaça também temos a a Serra dos Ornos temos a Serra da Mantequeira tem um um monte de Serra assim você pode escolher qual que você qual que você prefere o clima é o tropical úmido né e também temos o tropical de altitude né nessa área é varia de região para região como eu falei é o que acontece nesse lugar há muito alta temperatura e bastante retenção de água então um alto índice de chuvas assim isso faz com que as encostas não sejam seguras é ocorre desablamentos constantes como ocorreu em Santos no começo do ano como ocorreu na região de Rio em 2011 como ocorrem vários e vários né deslizamentos assim pelo litoral onde tem muita chuva e várias enchentes também a vegetação é é a mais prejudicada assim por quê? porque a Mata Atlântica que é a vegetação desse local ela foi largamente explorada quando os portugueses vieram pra cá então assim a expansão da agricultura comercial da criação de gado é da exploração de madeira né o desenvolvimento dos centros urbanos né você não pode assim né pode até poder ir mas né as pessoas não pensam também na mata e no tudo que ela faz então derrubam e vai vai tudo ocupar essa parte com a agricultura gado sei lá vende essa madeira pra fazer móvel enfim e assim é uma vegetação típica é chamada de floresta tropical úmida a Mata Atlântica assim aqui onde eu moro é muito bem preservado né o lugar do interior é bem preservado é mas assim devido ao cenário né que eu acabei de falar ela representa apenas 7% da sua extensão original é e assim esses 7% eles são locais de difícil acesso porque tiveram que falar não chega de explorar né vamos fazer uns parques estaduais umas rapas umas coisas assim pra vocês pararem de explorar a Mata Atlântica porque já deu né senão não vai restar a Mata Atlântica mais é o solo é é predominante nesse domínio é o maçapé é formado por decomposição do granito e de guinás na mata nordestina então assim ele veio descendo né esse solo também lá também é outro solo em destaque é o sal sal mourão que é formado pela destruição da composição química do granito na região sudeste então no no nordeste também temos o mares de morro no nordeste não é só sertão não é só seca não é só 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 pobreza né como dispenso é temos também domínio do mares de morro então o solo lá é mais é é maçapé e aqui embaixo né no sudeste é mais salmourão né é por conta das chuvas constantes e periódicas é o solo do mares de morro é bastante fértil então aqui é bastante usado para agricultura bastante usado bem procurado por por coisas que que querem um solo mais forte como agricultura geralmente o solo é das regiões mais pertas desse domínio é um solo preto o solo preto ele é um solo assim muito fértil quanto mais escuro o solo ele é mais fértil aqui onde eu moro o solo é tipo pretinho é a hidrografia ela apresenta um vasto volume de água né a gente pode pegar a Vale do Paraíba a gente tem a parte né não sei se vocês já ouviram falar mas aqui a gente conhece muito o Rio Macaete é um rio aqui extenso né ele nasce aqui na serra vai até o mar mas o mais conhecido daqui é o Rio Paraíba Rio São Francisco nós temos também a bacia hidrográfica do Rio Paraná nós temos a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e isso é muito muito importante para para as áreas de que querem botar usina né aquelas usinas hidroelétricas nós temos a usina hidroelétrica do Rio Paraná do São Simão e de Três Marias é apesar da abundância de água gente uma grande parte do Rio dos Mares está apresentando muita poluição você anda em São Paulo você vai ver o Rio de Cietê né o que era o Rio de Cietê e o que é o Rio de Cietê hoje é uma diferença absurda né mas não só a parte dos rios como também o mar né por exemplo a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro ela é nossa terrível né enfim é muito complicado porque devido à demanda da urbanização nós temos também a demanda de um de um sistema de esgoto que não está sendo cumprido então as pessoas vão jogar longe da casa delas elas vão jogar longe no rio rio carrega para o mar mas isso tem consequência porque o rio também é um reservatório já de 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 seres vivos né isso ocorre muito é ocorre muito problema com essa coisa da poluição né é agora vamos para o cerrado que é nosso ficou em alta né nesses últimos dias por conta do do logo bará né da cédula dos desampais e assim ele ocupa a faixa conhecida como savana brasileira então assim você pega uma uma foto de uma savana na África e você pega o cerrado brasileiro você vai ver que é muito igual é muito legal e ele ocorre no centro-oeste e um pouco do norte o relevo né é um relevo plano com pequenas ondulações assim é composto composto por grandes planaltos e chapadões você tem chapada se eu não me engano chapada diamantina é lá chapada diamantina você tem um monte assim de lugares muito legais né dos veadeiros também é isso aí nossa é muito muito bonito né é muito bonito eu sou beda para viajar ao Brasil é isso a temperatura da média dessa região é ronda os 22 de grau céu se é quente se é quente mas também não é aquela coisa né no verão pode ultrapassar os 40 graus e no inverno pode ultrapassar ultrapassar não pode diminuir abaixo de zero resultando em veados é as estações do ano são bem definidas chove bastante no verão o inverno é bem seco então lá ocorre muita queimada tá mas lá ocorre queimada isso é perigoso pode até ser se se não tiver controle mas lá tem estudos dizendo que algumas ativações de sementes né que você algumas árvores você tem que ativar as sementes ocorrem por meio do fogo porque lá é natural que pega fogo mesmo mas também não é para ficar botando fogo tudo né esse domínio apresenta um período severo de seca de outubro a abril eu esqueci de falar da parte da de 50% da altitude lá entre 300 e 600 metros a vegetação ela consiste majoritariamente em arbustos e árvores baixas assim elas não têm ela não é uma floresta né muita árvore não é é uma árvore aqui a outra ali a outra lá é bem espalhadinho é então por que que lá as árvores são meio retorcidas assim tem a questão do vento lá também tem muito vento mas também tem a questão de elas terem de procurar água lá embaixo elas né ficam meio cansadas de procurar água então elas têm uma aparência meio retorcida por conta desse esforço de procurar água é as folhas costumam ser bem ástrias né o solo do cerrado é tipicamente avermelhado é pode ser arenoso ou argenoso é os tipos de solo temos dois assim predominantes é o latossolo podisólico latossolo é de cor amarela e é um tipo de solo que não é muito bom que é pobre nutrientes que cobre cerca de 46% do domínio do cerrado é um solo profundo o que é um solo profundo? ao contrário do solo raso que tem aquela parte da terra ali bem próxima da rocha o solo profundo aquela parte que ele tem até você chegar na rocha matriz na rocha mãe você tem muito muito solo ainda para você cavar e temos o podisólico que é um solo mineral fértil de cor avermelhada escura isso que eu falo quanto mais escuro o solo mais fértil é assim né o solo e é de considerável teor de ferro é é um solo bastante suscetível a erosões então assim gente a gente vê muito no centro-oeste que é onde o domínio do cerrado tá essa coisa da agricultura né do agronegócio né aquelas grandes plantações uma coisa enorme é aquelas monoculturas de soja trigo arroz arroz né tem tem outros cereais também e assim é às vezes a gente pensa deve ser um pão muito fértil né mas não é bom cara eles tem que fazer muita correção de solo aí pra poder plantar alguma coisa lá mas temos também essa parte do horizonte né temos a hidrografia que é local como ele é localizado no Rio Central do o o solo amarelado ele ou mais ele é um solo é o latossolo né que é aquela coisa do não é muito bom assim o solo amarelado é mais pobre em nutriente mas ela não usa o milho o milho mais escuro é o mais rico em nutriente o amarelo é o mais pobrinho e a gente contém o amarelo né sim existem outras cores de milho é a hidrografia como é essa região é a região central ela ela recebe o nome de caixa d'água do Brasil só um minuto é muito bom é é caixa d'água do Brasil é por conta da hidrografia então assim gente em seu território estão localizando leitos nascentes rios oito das doze das doze bacias hidrográficas brasileiras é temos o o rio Araguaia o rio Tocantins o rio São Francisco e a hidrografia do cerrado ela é responsável pela geração de 19 cada dez brasileiros então assim realmente é a caixa d'água do Brasil tanto que o Luiz falou na parte do acuífero ali né é essa parte do cerrado embaixo dele tem tem a parte do acuífero guarani que é gigantesco esse acuífero guarani ele assim ele é a reserva né a reserva não é uma reserva né enfim aí temos também gente a mata das araucárias aí vocês me perguntam e o Pantanal ele não é um domínio morfoclimático não mas por que porque ele é mais pra um bioma por que ele não é um domínio morfoclimático eu vou explicar a diferença de bioma e domínio morfoclimático depois mas por que ele não é considerado um domínio morfoclimático segundo às vezes ele sabe por que segundo o Jurandir Ross junto né porque não faz sentido porque ele tem uma mata ele é a mistura do cerrado e da mata amazônica aí você bota um pouquinho de água e tá pronto né ele não é uma coisa toda muito diferente tipo o cerrado é hiperdiferente da amazônia mas ele não ele é um uma coisa mais mistura mesmo ele é uma faixa de transição então gente vamos voltar aqui para o Mata dos Arocá é provavelmente encontrado no sul do país tá mas o que acontece esse domínio morfoclimático ele já foi encontrado assim antigamente ele já foi encontrado em São Paulo né nessas partes mais mais acima sim um pouco mais no meio de São Paulo região central também mas hoje em dia ele reduziu bastante o sujeito na mata plântica então nós só vamos encontrar um pouco assim no estado do Paraná Santa Catarina e também um pouco no Rio Grande do Sul também que não é muita coisa é o relevo do domínio das araucárias ele tem bastante fortes ambulações assim né são terrenos montanhosos formado pelo processo de erosão esse domínio se localiza no planalto meridional né quem for falar de relevo tem que explicar essa parada aí também mas tem uma altitude que vai dos 500 aos 1.300 metros parte do relevo das araucárias é formado pela ação da erosão em rochas diferentes resistentes então assim como o Luiz falou você tem a erupção do vulcão aí depois você tem essa erosão dessa rocha depois você tem processos que fazem formação desse solo aí isso demora tempo muito tempo o clima é predominantemente subtropical né aquela coisa que eu já expliquei lá na parte dos climas e apresenta temperaturas médias que variam entre os 14 e os 30 graus as estações do ano são muito bem definidas o verão é bem quente o inverno é bem frio e a distribuição assim dessa área aí das chuvas costuma ser bem uniforme então assim choveu pra um choveu pra todos a vegetação como o nome desse domínio já diz é predominantemente da mata dos araucários também pode ser chamada de mata dos pinhais ela é uma floresta de pouca densidade por conta da exploração dos araucários no passado que era boa pra fazer móvel em papel no Brasil essa mata concentra um único exemplar de coníferas do Brasil né a mata original se expandia de São Paulo até o Rio Grande do Sul e tinha uma área de 200 mil quilômetros quadrados mas a exploração de madeira pra fazer móvel no papel como já disse fez com que a mata fosse reduzida significativamente muito muito mesmo tanto que hoje você se encontra realmente assim o Paraná de Santa Catarina o solo é terra roxa então o Luiz falou que ele vem do italiano não ele vem do espanhol roxa ele vem do espanhol o tipo de solo característico nesse lugar é o terra roxa a cor é avermelhada de origem vulcânica e é formada através da decomposição do basal esse tipo de solo apresenta uma uma umidade costante porque os rios dessa região nunca secam e assim nunca secam e faz com que a terra roxa seja naturalmente fértil e apropriada do plantio e isso também tem essa parte da exploração dessa área então assim por que que se chama terra roxa porque quando os imigrantes espanhóis foram pra aquela área eles falaram oh meu Deus terra vermelha só que em espanhol vermelha é roxa então assim aí o pessoal daqui já ficava terra o que? terra roxa não ficou nisso apesar de ser vermelha é terra roxa não vamos discutir mas a hidrografia essa parte desse domínio ele abrange alguma das principais hidrelétricas do Brasil que é a Itaipu e a usina de Furnas provavelmente já devem ter visto em algum livro de geografia uma foto da usina de Itaipu e a drenagem dessa região se dá principalmente pelos rios do Paraná e da Bacia do Uruguai duas vezes por ano o rio desse domínio enfrenta um período cheio e um período de águas baixas mas eles não secam assim não e aí gente nós chegamos no último mas não menos importante pra Daria que é localizado no extremo sul do Brasil aí vocês se perguntam ah mas por que que pra Daria é considerado um um domínio morfoclimático e o Pantanal não é justamente porque a pradaria é totalmente diferente sei lá da mata dos aerocáris a pradaria é totalmente diferente da mata planta então ela não se encaixa em nenhum desses domínios então ela teve que fazer ela teve que ter seu domínio próprio já o Pantanal não já o Pantanal ele se encaixa no cerrado e se encaixa na mata amazônica formando assim uma faixa de transição então vamos lá pra pradaria ela é encontrada no extremo sul do Brasil né numa pequena faixa de terra do Rio Grande do Sul as pradarias elas fazem fronteira com o Argentino e com o Uruguai é conhecido como Pampas ou Campanha Gaúcha acho que vocês já ouviram falar de Pampas pelo menos é assim a aparência dela é muito pasto né aquela coisa de você falar não muito pasto Deus me diga não dá não o relevo eu sou dessa pra ela também o relevo das pradarias é geralmente baixo tem uma ligeira urbação chamada de coxilha e é tipo assim uma região mais plana por conta disso é utilizada pra pecuária quem gosta de carne eu não gosto mas quem gosta de carne assim a carne dos quando eu comia carne a carne do sul era a melhor né a carne dessas terras mais baixas porque o boi não precisa ficar fazendo muito esforço subir e descer morro isso não enrijece o músculo dele então a carne dele fica boa tá aqui na minha região a carne do boi é mais firme né porque aqui é muito muito morro então assim gente o clima ele pode ser dividido em dois diferentes tipos de clima temos as pradarias temperadas né o clima varia entre temperaturas quentes e frias mas isso varia da da estação do ano e o verão e a primavera costuma apresentar um grande volume de chuvas e o inverno e o ozono geralmente são secos assim como a maioria do Brasil né não tem essa coisa do inverno muito muito úmido né temos as pradarias tropicais que são aquelas que apresentam clima quente e seco durante o ano inteiro gente já vejo a passão das pradarias o que acontece é a pradaria é coberta por uma essa região é coberta por uma espécie de arbaces de altura muito baixinha podem variar entre 10 e 50 centímetros então nós não temos a presença de grandes árvores como nós temos na mata planta e mata amazônica né então é basicamente a aparência desse lugar é pasto né a aparência da pradaria é faixa embora não seja só isso é o solo ele é profundo como eu já expliquei o solo profundo ele é quando a rocha é matriz é bem distante do topinho lá né enfim é é escuro a tonalidade da cor originada da decomposição de uma matéria orgânica chamada humus é humus torna o solo fértil então assim é as pradarias também são utilizadas por agricultura e geralmente de cereais então você encontra muita plantação de trigo trigo arroz são terras baixas então são boas para cereais em algumas regiões da pradaria o tipo de solo é o arenito é a agricultura assim se você fosse trabalhar com arenito puro é estou falando que eu tenho um pouco de experiência com a agricultura se você fosse trabalhar com arenito puro é você não não ia conseguir muito resultado então lá eles usam a técnica da correção de solo é então é desenvolvido através de massa na correção de solo essas coisas assim também temos outros dois tipos de solo do na pradaria que é são paleossolo vermelho para o solo claro tá a hidrografia o rio Ibicui o rio Santa Marta e o rio Uruguai são alguns dos rios presentes nesse domínio eles apresentam um grande fluxo de água e são responsáveis pela viremagem ininterrupta das pradarias então lá também é um pouco o solo também é úmido também todos os rios são pertencentes à bacia do Uruguai nenhum é ah meu Deus é ingenuamente brasileiro nós vamos também compartilhar com o Uruguai então agora eu vou explicar sobre as partes de transição dos domínios morfoclimáticos tá as partes de transição elas são áreas localizadas entre os domínios morfoclimáticos que delimitam e apresentam características específicas desse desses dois aí tais características geralmente são uma mistura de aspectos dos domínios cujas fronteiras são delimitadas pelas partes um bastante conhecido é o mata dos cocais a mata dos cocais fica no Maranhão na parte do Maranhão o que é essa mata dos cocais? é é a parte da da que faz que faz a transição entre a mata amazônica e a catiga catiga pra mata amazônica a gente tem a faixa aí mata dos cocais né que mistura um pouco aí um pouco dessa coisa você não vai encontrar tipo assim aqui acaba o domínio cerrado uma fronteira assim uma linha assim aqui acaba o cerrado aí já no outro lado dessa linha você vai encontrar a mata amazônica ou a mata atlântica ou até mesmo a mata dos cocais não você não vai acontecer isso tá tanto que o quanto não ele é conhecido como faixa de transição tá é tanto da mata amazônica pro cerrado tanto do domínio do outro lado que é outros países pra mata pra pra ser cerrado então você tem uma bastante mistura né você encontra a onça por exemplo fazendo um paralelo você encontra a onça na mata amazônica você também encontra a onça no pontanal você encontra sei lá tamanduá no 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 cerrado você também encontra o pontanal você encontra algumas árvores enfim é uma parte de transição mesmo é a mistura jogou ele dentro fez a mistura e agora gente muitas pessoas tem essa dúvida né é a diferença entre biomas e dominismo orfoclimático é um bioma ele ele considera um conjunto de seres vivos né a fauna fora que habitam essa região e como que eles interagem né com um com o outro né entre eles e o ambiente pode-se dizer que o bioma é uma comunidade biológica já o domínio orfoclimático ele considera combinação de uma série de fatores naturais como relevo vegetação clima solo hidrografia e a forma como esses elementos interagem entre si não tem desconsidera sabe o bichinho que passou ali ele desconsidera então assim enquanto um bioma enfatiza sua vida biológica e como eles interagem entre si o domínio orfoclimático enfatiza apenas os aspectos físicos e como eles interagem entre si como que a hidrografia vai interagir com a vegetação e como isso tudo está interligado é uma coisa muito linda gente a gente chegou no final da aula do domínio orfoclimáticos agora com o Luiz né eu acho seria o Sérgio eu só teria que ressaltar algumas coisinhas que a Manuela falou dizer que excelente aula mas realmente a terra roxa vem do italiano Manuela estava fazendo uma pesquisa aqui e não é espanhol não nossa eu jurava que era espanhol porque no espanhol você tem essa coisa do roja né é mas como é língua latina a influência é muito comum né ter palavras com a mesma pronúncia ou significado bom Sérgio tá aí tô sim Ziga eu vou ligar aqui as coisas vocês estão me escutando bem perfeitamente beleza ligar aqui você quer apresentar aí Sérgio acho mais fácil oi você vai eu acho que não tem necessidade da apresentação não sei você que sabe acho que não precisa não vou tirar aqui vai ser difícil de eu apresentar por aqui então ok então vou ah eu acho que eu já até fechei a apresentação né isso sim pronto oi oi meu nome é Sérgio eu faço parte do grupo de geografia e eu vou introduzir para vocês as matérias de hidrografia vegetação urbanização e migração e economia geral do Brasil vamos lá para introduzir a hidrografia eu tenho que falar primeiro para vocês sobre o ciclo da água o ciclo da água ela consiste em você pensar na água nas suas diversas formas seja ela numa forma sólida como gelo numa forma gasosa como vapor ou numa forma líquida como a água que a gente encontra ela de forma mais abundante no planeta essa água ela se encontra no planeta como um sistema fechado por quê? porque ela é atraída pela gravidade a permanecer e ficar encostada na crosta e ao mesmo tempo a que evapora e forma gases ela é contida pela camada de ozônio então cria um sistema fechado no qual a água que está no planeta ela permanece no planeta ela pode ser absorvida por um material pode ser ingerida por um animal ou por uma planta mas ela vai acabar de uma forma ou de outra voltando para o nosso ecossistema então vamos lá imaginem a água toda do planeta ela sofre instintivamente instintivamente não naturalmente ela sofre com o processo de evaporação e esse processo de evaporação ele pode ser mais acelerado ou mais desacelerado pensando nesse sistema tem a indução dos raios solares trazendo energia e calor esse calor aquece as partículas de água e facilita a evaporação dela nós vamos ter mais vapor de água sendo jogado na atmosfera esse vapor de água ele pode sofrer duas coisas ele pode sofrer com uma aglomeração uma saturação desses vapores d'água isso faz com que ocorra chuvas e também outro modo de ocorrer as chuvas é por meio do que? desse vapor d'água que ainda não se saturou quando ele encontra uma corrente de ar fria essas gotículas de água começam a se condensar e elas rompem elas rompem com a tensão que gera entre as gotículas de água e o ar a gotícula de água ela está entre as gotículas de ar quando ela se condensa ela fica mais pesada e ela rompe com essa pressão entre a gotícula de água e a gotícula de ar então vamos lá a água está no sistema ela evapora e ela precipita a chuva quando ocorre a chuva ela encontra com a crosta encontra os animais e as plantas quando ocorre isso ela entra ela entra de novo no sistema de diversas formas primeiro ela precipita encontra o solo e escorre ela vai ela vai permeando o o sistema de rochas de solos e de plantas e ela vai escorrendo e volta naturalmente para os rios ou para o oceano ela pode ser ingerida ou absorvida por animais e plantas e ela também pode ser absorvida pelo solo quando ela é absorvida pelo solo ela acaba entrando nessa camada solífera rochosa e forma o que nós chamamos de lençóis freáticos e ela pode voltar para os rios ou para os mares a partir de brotamento que é quando essa grande camada de um manto esse grande manto de água que se forma quando ele encontra locais mais sensíveis do chão ou de uma rocha ele acaba escoando e isso forma um rio então vamos lá nós temos um sistema fechado a água evapora a partir da evaporação natural da água ou pela evapotranspiração de animais e de plantas ela forma as nuvens as nuvens precipitam essa água é absorvida de novo pelo solo e pelos animais ou plantas e isso cria um sistema fechado no qual a água circula aqui e ela não sai a água ela não some e ela também não aparece ela vai se transformando e ela vai se moldando a partir dessas características dependendo de onde você está pode ser um local mais seco pode ser um local mais úmido pode ser um local que tem mais plantas ou menos plantas tem certos animais que retém mais água ou que retém menos água então vamos lá esse é o primeiro passo para a gente entender como que são formadas as nossas bacias hidrográficas e as posterior da formação das bacias hidrográficas temos as formações vegetais que acompanham essas bacias hidrográficas então vamos lá a gente tem a bacia hidrográfica do Amazonas a bacia hidrográfica do Amazonas ela é focada basicamente na planície amazônica a planície amazônica ela vai concentrar bem tipo no seu centro o rio Amazonas o rio Amazonas ele tem água que vem dessas três vertentes ela vem do degelo da da cordilheira dos Andes ela vem do brotamento dos afluentes dos rios que formam o rio Amazonas e nós também temos a água que chove a água vindo da água das chuvas essas três águas formam a água total que formam o rio Amazonas então vamos lá a gente vai ter uma característica que o rio Amazonas ele se encontra em uma região próxima ao Equador então nós temos uma grande incidência de luz uma grande quantidade de água são condições ideais para a formação de uma grande biodiversidade então nós vamos ter animais de grande porte e plantas de grande porte e essas plantas elas têm um favorecimento muito grande por essa estabilidade de ter uma constante ter uma temperatura que não varia muito e ter muita muita água que não seca é uma água que é contínua então propicia a formação desses grandes vegetais e desses grandes animais que nós encontramos na Amazônia e para falar sobre uma parte mais ecológica a Amazônia ela é a parte a parte sul da Amazônia é a parte atualmente que sofre mais com queimas e com o avanço da agropecuária vamos passar para a próxima ah esqueci as formações vegetais elas são divididas de três formas as vegetações no Brasil são divididas em três em três partes são as formações florestais as arbustivas e as complexas vamos falar primeiro dessas florestais que são as as maiores que ocupam grandes espaços a próxima é a Mata Atlântica a Mata Atlântica ela se encontra na região costeira do Brasil então vamos lá por parte dos ventos vem a principal fonte de água desse sistema que é o que a água que está contida da evapotranspiração da água dos oceanos então o vento traz essa água dos oceanos que para nessa região de encostas essa região de encostas então favorece uma grande formação de vegetais não não tanto quanto o Amazonas porque ela sofre com variações de temperatura e variações nesse fornecimento de água porque ela depende do vento a região do Amazonas não então vamos lá tem essa formação tem a variação de temperatura e espera aí que eu buguei e em questão de solo nós vamos ter a região de encosta a região como eu falei do Amazonas ela é uma região plana contínua nós temos uma região de encostas que ela vai variando então não propicia que nem no Amazonas a formação desses grandes vegetais são vegetais mais espaçados no Amazonas eles são vegetais mais encostados um no outro que dificulta o acesso dificulta o deslocamento de pessoas e de animais por meio dessa mata na região da mata atlântica nós vamos ter uma mata mais separada com mais arbustos com mais facilidade para os animais e para as pessoas circularem por meio dela uma questão ambiental nós vamos falar mais sobre o que eu vou falar depois posteriormente sobre o agrupamento urbano por ter essa facilidade de deslocamento e por ser próxima da área de encosta que condiz coincide aliás coincide com a área de maior adensamento de cidades é uma mata que sofreu muito com o desmatamento com esse desmatamento predatório que não focava na sustentação desse bioma então esse bioma sofreu uma exploração predatória e hoje em diversos locais ele sumiu ele não consegue se recompor porque ele foi tão devastado que para ele se reestabelecer ele precisa dar ajuda de algum outro meio por exemplo os seres humanos indo lá e criando abastecimentos de água e colocando mudas de plantas para ocorrer esse repovoamento essa reapropriação dessa região da Mata Atlântica a próxima mata que nós vamos falar é a Mata de Pinhais é uma mata que se concentra principalmente na região sul ali na região entre o Paraná e Santa Catarina é uma mata que é caracterizada por ser feita de uma madeira muito boa uma madeira muito densa e também muito caracterizada pela como se chama pela laucária aquela madeira grande grossa que gera madeiras muito boas para utilização civil para construção de casas e para utilização também em espera aí que estão ligando pronto para utilização em diversos meios como produção de imóveis produção de casas de madeira diversas coisas que utilizam essa madeira por ser grossa e ter um uma grande disposição de madeiras ela também é caracterizada pelos pinhos que são aqueles sacões de sementes que quando caem no chão estouram e os animais e as plantas espalham eles e isso acaba isso resulta no rebrotamento dessas plantas as matas de pinhais elas sofreram muito com esse com essa extração predatória com essa com esse consumo dessa madeira e desses recursos que essa mata fornece também sem pensar no na sem pensar em como essa mata ia se recuperar desse dessa agressão que ela sofria que também por ser na região de costa do sul muitas cidades se estabeleceram ali perto então para produzir lenha para construir imóveis para construir casas essa mata sofreu grandes perdas e hoje o principal problema da região é isso como recuperar essa mata porque os animais e o próprio sistema de reprodução das plantas já não dá mais conta porque reduziu muito a quantidade de espécies e de plantas que tem essa região então o ser humano que tem que ir lá e reproduzir essas plantas para proporcionar um crescimento do bioma da mata de Araucária a próxima que nós vamos falar é a mata de Cocais a mata de Cocais ela se situa na região nordeste e é uma mata que possui um minuto vou pegar oh meu Deus estão me ligando um minuto vou pegar um copo de água bem como estava falando a mata de Cocais que não a mata um choque com a mata E aí E aí E aí E aí Olá, voltei. Me desculpem. Tinha uma pessoa me ligando e ela não sabia que eu estava aqui. Eu já pedi para tentar resolver isso lá. Bem, a gente ia falar da Mata de Pocais, mas eu acabei esquecendo de falar das condições hidrográficas. Então vamos voltar. As condições hidrográficas da Mata Atlântica. A Mata Atlântica absorve essa água, como eu falei, da evaporação da água do Atlântico e ela também capta água do brotamento de diversos rios. Ela se encontra desde a região nordeste até a região sul, encontrada nessa área de encostas. Então ela absorve essa água também nos diversos rios. Os principais são o Rio São Francisco, o Rio Doce, em Minas Gerais e o Rio Tietê, aqui em São Paulo. E passando para a Mata de Pocais, não, para a Mata de Araucárias. Nós vamos ter basicamente a bacia do Paraná e todos os seus fios e afluentes ali fornecendo a água necessária para a formação dessa mata. Indo para a Mata de Pocais, nós temos uma região mais seca, mas assim mantendo também uma residência luminosa muito alta. Então nós vamos ter plantas que elas tendem a reter mais essa pouca água que elas absorvem, porque elas não podem perder tanta água para o meio. Tem uma região de matas mais, de plantas mais ásteras, de plantas que são mais, que possuem mais espinho. É uma região que não possui tantos rios. E a evaporação da água dos rios e de mares que possuem perto, elas são muito levadas, muito levadas pelo vento, porque não tem essa região mais de encosta que segurava, que adensava essas gotículas de água na região. Isso fecha a região das matas. Vamos para a formação de arbustivas e herbáceas. É o mesmo nome, pode variar dependendo de onde você vai ver. Que tem a caatinga, os cerrados e os campos. A caatinga é uma região como a Mata de Pocais, porém é uma região mais no interior, então ela possui menos água ainda. Menos água, porque ela está atrás dessa região de encostas do Nordeste, e ela também possui uma... Ela é mais pobre na formação de rios. Então nós encontramos menos água e a mesma incidência de luz solar, o que faz com que nós temos menos biodiversidade, porque são regiões que sofrem mais com o intemperismo, que é essa variação de calor, e ao mesmo tempo, menos quantidade de água constante ao longo do ano. A próxima... São os cerrados. Um minuto, calma que não estão parando de me ligar. Tchau. E aí 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 Bom, pelo que eu estava vendo aqui O Sérgio estava falando da vegetação E para a aula não se estender muito o que já aconteceu, eu vou continuar aqui Bom, ele, se eu não me engano, ele estava na mata dos cocais, se alguém puder dar o feedback se é isso mesmo Mas ela é caracterizada pela presença do Pinheiro No caso a Manuela já disse para nós, ela é uma floresta que foi extensamente explorada E é importante ressaltar que essa floresta de orocárias De... ah não, confundi, estava no... foi uma das matas dos pinhais A mata dos cocais, ela é, também como a Manuela já havia comentado, ela é o limite entre a floresta amazônica e a caatinga, né? É uma zona de transição, ela tem como característica a presença da palmeira babassu E ela tem uma grande importância econômica para a região Só que ela vem intensamente sendo destruída, né? Temos que pensar que da mesma forma como ela é o limite da floresta amazônica É nessas regiões, nesses limites, onde ocorre a intensa desflorestação, desmatamento Não é mesmo? Para aplicação de pasto, seja para produção de carne bovina ou de soja Bom, deixa eu ver se eu... Sérgio, tá ouvindo? Alô, alô, estou ouvindo Bom, eu continuo... se consegue continuar, eu... Consigo, consigo, vocês deram mais alguma coisa? Então, eu... parei na mata as galerias agora Ah tá Mas você já explicou tudo? Não, tipo... ah, eu expliquei mata de cocais e... Que você estava falando, né? E agora acho que falta falar da mata galeria e continuar Então, as matas galerias, elas são essa formação vegetal que se encontra nas beiras de rios E de lagos Ela tem por característica preservar essa região do terreno e impedir que o rio seja totalmente assoreado Que são o quê? Partículas de terra que vão sendo levadas por meio da chuva e do vento para o rio Se você retira essa mata, o processo de assoreamento, ele é tão grande Que você pode acabar interrompendo o curso do rio Ou desviando esse rio, dependendo do assoreamento que acontece Por isso que é importante a preservação dessas matas galerias Além disso, por elas se situarem em regiões próximas a rios Ter uma grande quantidade de água disponível Constitui também uma grande biodiversidade Muitos animais e insetos, muitos animais, eles mamíferos, insetos Eles têm o seu habitat natural baseados nessas matas galerias Que vão se concentrando ao longo dos rios Em basicamente todo o Brasil Elas só são menores ou não existem na região dos rios da Caatinga Do semiárido do Nordeste Porque aí a quantidade de água, ela é menor E ao mesmo tempo, ela não é contínua E isso é muito importante Porque se você não tem água contínua o ano inteiro Dificulta a sobrevivência desses animais Porque o animal, ele precisa da água basicamente todo dia Ou num pequeno curto de período, ele pode ficar sem água Mas se você tiver um período de estiagem de pelo menos uma semana, um mês Isso dificulta muito a existência desses animais E eles acabam tendo que migrar para outras regiões Ou eles simplesmente morrem Então a biodiversidade depende muito, muito dessa mata galeria e dos rios Então a manutenção dos rios e das matas galerias Elas são de extrema importância Tanto para a preservação dos rios Quanto para a preservação das espécies Sejam elas animais ou plantas E eu vou falar posteriormente Mas a urbanização no Brasil, ela ocorre Muitas vezes próximas aos rios E é uma vegetação que sofre muito com o desmatamento Porque as formações urbanas Elas ocorrem perto dos rios Porque nós somos animais, nós também precisamos de água Mas ao você construir cidades próximas a esses rios Você destrói essa mata E isso como o Zig falou Quando tem processos de cheias Uma vez chove mais Vai ter processos de enchente Porque a cidade se situa onde estava essa mata galeria Essa mata, ela sabia lidar com esse excesso Ou essa falta de água As cidades não Se você tem uma chuva muito forte Muito grande E faz com que o nível do rio suba Vão ter alagamentos Vão ter inundações nas cidades E esse é um problema que nós temos E que basicamente você não tem como resolver ele Por quê? Porque essa é a região do rio Esse é um processo natural que acontece do rio O rio é contínuo Mas ele varia esse nível de água que tem nele Pode ter mais água de acordo com a chuva Ou menos água Quando tem mais água Vai demandar uma estrutura muito grande Para você conseguir controlar essa água em excesso Que vai entrar nas cidades Por mais que você tenha um escoamento Que você tenha solos permeáveis É muito difícil De tornar esse inundamento quase inofensivo Às pessoas que estão situadas próximas Por exemplo Um maior exemplo que nós temos é o rio Tietê Que ele encontra duas avenidas Nas suas duas margens Tem duas imensas avenidas De ponta a ponta Que vão destruir Simplesmente retiraram toda essa mata ciliar E tem duas avenidas gigantescas E vários prédios em volta Onde é uma região que deveria ter uma mata De pelo menos 20, 30 metros Para ter um ecossistema saudável ali em volta Então eu acho que Sobre matas-galerias São basicamente isso Então vamos para Caatinga A Caatinga, como eu estava falando Ela é uma região mais seca Ela possui menos umidade no ar E rios mais escassos E isso dificulta essa formação Dessa biodiversidade Tanto animal Quanto vegetal Os rios que nós temos Eles são basicamente Formados nos períodos de chuva Quando tem fortes chuvas na região Essa água vai escorrendo E vai sendo absorvida pelo solo E essa água acaba voltando Para o ecossistema Em forma desses rios Mas eles são rios temporários Então Uma parte do ano Eles estão presentes ali nessa região E outra parte Eles não estão lá Por quê? Porque é a região onde não tem chuva E com isso você cria Uma vegetação mais grosseira Uma vegetação mais áspera Que ela tem que absorver Essa água Quando ela está disponível Mas ela não pode perder Tanta água Quando essa água Não está disponível Então nos períodos De abundância Elas absorvem E retém essa água E nos períodos de seca Para não perder Essa água Diferente da mata Atlântica Da mata de Araucária E da Amazônica Ela não tem aquelas plantas Com folhas grandes Largas Bem verdes São aquelas folhas espaçosas Que ficam Dependendo da planta Maiores que um palmo São plantas mais secas As folhas são mais duras Tem a formação de espinho E esse é um processo natural Que vai se adaptando E vai formando essa vegetação A principal atividade econômica Nessa região É a pecuária extensiva Eles soltam os bois Nessa região E ele se alimenta De algumas folhas Que ele encontra Alguns matos Que ele encontra Mas mesmo assim Ela não é uma pecuária Muito produtiva Por quê? Porque não tem Essa abundância de água Que precisa Para ter as gramíneas Com grande abundância E também não possui Grandes skills Para você manter O abastecimento de água Para esse boi A próxima Nós vamos para os cerrados O cerrado É uma região De transição De diversos biomas Ele encontra-se Numa região Mais elevada Do Brasil Que seria ali O centro Onde hoje é o Mato Grosso do Sul O Mato Grosso O Distrito Federal É uma região De altitudes Mais elevadas Que dificulta A concentração Da água Nessa região A água Que ali é concentrada Ela é escoada Ela vai para a bacia Do Paraná Ela vai para as bacias Da costa leste Ou ela vai para a bacia Amazônica Então também É uma Uma região Que depende muito Desse fluxo De água Das chuvas Quando nós temos Um período De chuvas Muito abundantes A vegetação E os animais Se aproveitam Dessa Abundância De água E nos períodos Em que não chovem Eles têm que se adaptar A essa condição Para absorver A água Que está contida No solo Que está contida Nas plantas Para manter Assim O seu ciclo biológico E sobreviver Então são regiões Não tão Numa região Que não é tão escassa Água Assim como No agreste Mas ainda assim São plantas Que são retorcidas Que não possuem Aquela Aquelas Aquelas Folhas abertas Verdes Assim Exorbitantes Sabe São plantas Mais Mais fechadas Um exemplo De planta Que eu descobri Recentemente Que é dessa região São as pitangueiras A pitangueira Ela é da região Do cerrado O próximo São os campos Os campos Eles são Encontrados Em duas regiões Na região sul E na região norte Na região norte Eles são Pontos bem pequenos E que são Geralmente Onde são as falhas Dessa mata Dessa mata atlântica Geralmente Em transição Entre o mangue E a mata atlântica Já na região sul Ele se encontra Situado Do lado Das matas De Aurocária E da mata Atlântica Ele é basicamente Formado Por gramíneas E herbáceas Esses campos Do sul Eles são Chamados De pastos O melhor pasto Do Brasil Porque é lá Que se encontra Os maiores E os melhores As maiores Extensões E as melhores Gramíneas Para alimentação Desse gado Essa vegetação Ela absorve Ela absorve Basicamente A água Que vem Dos ventos Do leste Trazendo Essa umidade Do mar E a partir Da formação Dos rios Que vão Para a bacia Do Paraná Agora vamos Para formações Complexas Que são Os Pantanal E os Mangues O Pantanal Ele é chamado De formação Complexa Por quê? Porque ele é Um misto De árvores Herbáceas E arbustos O solo É um solo Lodoso Porque é uma Água em abundância E que ela se mantém Em níveis muito elevados Na água O que dificulta A formação A formação De vegetais Porque a terra Fica encharcada Então são apenas Espécies Que são adaptadas A essa condição Que acabam Sobrevivendo As principais Fontes De água Vêm da bacia Do Paraguai Que tem esse nome Apesar Apesar De ter esse nome A bacia Do Paraguai Ela Os principais Rios Que formam Ela São formados Nessa região Como é um processo Do Como é uma região Onde encontra A formação Desses rios A principal fonte De água É a fonte Por brotamento A água Que vem Dos lençóis Freáticos Brota Nessa região Porque é uma região Que encontra pontos Onde a camada Rochosa Está mais deteriorada Então essa água Que está No lençol Freático Encontra Nessas Nessas falhas Na rocha Um ponto De escape E essa água Escapa E começa a formar O rio E nessa parte É a parte Onde fica mais Encharcada São grandes Charques Que formam Essa região A região Atualmente Sobrevive Basicamente Da pecuária Que avança Sobre essa região E destrói Por quê? Porque com o pisoteamento Do boi Você pisoteia Esse solo Esse solo Vai ficando mais Compactado E dificulta O brotamento Da água Nessa região Além disso Recentemente Tem a condição Das queimadas Essa queimada Vai devastando A região Não só A região Do Pantanal Mas a região Ao redor Que cria Esse ecossistema Necessário Para essa região Do Pantanal existir É uma coisa Que está passando Recentemente Em todos os noticiários E que tem que ficar Muito atento Porque pode ser Que não para esse ano Mas para os próximos Caia em diversos Vestibulares E vamos falar agora Sobre as formações Complexas Dos mangues Os mangues Eles são encontrados Em toda a costa Desde o norte Até o sul Do país A água Proveniente Para a formação Desse Desse complexo Do mangue Ela vem Do final Da formação Dos rios Porque todos os rios Do Brasil Eles são diretamente Ou indiretamente Tributários Ao Atlântico Isso quer dizer o que? Que toda a água De rio Que é produzida No Brasil Ela vai direto Ou ela vai Para um outro rio Que acaba Escoando no Atlântico Quando essa água Encontra o Atlântico Nessa região Se cria uma região De uma água mista É uma água Que dependendo Da altura Da maré E do fluxo De água Que vem do rio Ela pode se tornar Mais doce Ou mais salgada Que é uma condição Muito adversa E muito rara Então existem Plantas Que são Que existem Apenas nessa região Existem animais Que só existem Nessa região Por isso é uma região Que necessita De muito cuidado E precisa ser preservada E como eu falei Anteriormente A área costeira Do Brasil É a área mais Habitada pelo ser humano É onde Encontram-se os maiores Adensamentos Urbanos do Brasil E é uma região Que sofre com isso Porque é uma região Que é sensível Ela necessita De condições Muito específicas Muito peculiares E com esse processo De urbanização Não planejado Essa urbanização Vai destruindo As condições necessárias Para a formação Do ecossistema Como matas ciliárias Ela vai compactando O solo No processo de formação Do Rio de Janeiro Tiveram grandes aterramentos Feitos em regiões De manguezais Para a construção De regiões De moradias Então possuíam lá Grandes manguezais E eles vieram Com terras retiradas De outra região Despejaram essa terra Em cima do manguezal Compactaram ela E agora Essa água Que brotava do chão A partir do Do nível da maré Ou do nível do rio Ela não brota mais E as condições Para a sobrevivência Do manguezal Não existem Então Por mais que eles Não tenham soterrado tudo O resto que ele não soterrou Acabou morrendo Por quê? Por falta desse recurso Que vinha Das localidades próximas E atualmente Nós encontramos Os maiores adensamentos De manguezais Tanto da região norte Quanto desde o norte Até o sul Nas regiões onde Há pouca habitação Que é o quê? O final No final do escoamento Do rio Amazonas Na foz do Amazonas E no final Das fozes dos rios Ao longo da costa toda Principalmente na região De São Paulo E Rio de Janeiro Onde são as regiões Que tem mais habitação Nessa região de encostas Bom Sobre a hidrografia E a relação com vegetação Eu acho que é isso A Manuela falou também bastante Sobre a parte de vegetação Eu acredito que seja isso Caso vocês tenham alguma dúvida Pode mandar Que eu explico novamente Caso vocês não tenham entendido muito bem Mas é basicamente isso A hidrografia É uma das condições Para essas formações vegetais A hidrografia O relevo O clima São as condições Que formam Essa vegetação Então você tem que pensar Nessas condições E imaginar Como Elas se misturam na região Para formar A vegetação do local Entende? É um misto Dessas condições Que vai formar Os adensamentos De vegetação E por consequência De animais Também Na região Bom Agora vamos Para a parte De urbanização E migração Como eu estava falando A urbanização Ela começa no Brasil A partir da região costeira Com a chegada Dos portugueses Então os portugueses Eles chegam nessa região costeira E começam a criar Os adensamentos Populacionais Baseados No extrativismo Eles queriam tirar As madeiras Animais Plantas Que eles achavam Interessantes para eles Então é o que? Um extrativismo predatório E um adensamento Não planejado Eles iam na região Onde tinham Os melhores Onde tinham mais concentração Desses recursos Que eles desejavam E começavam a criar Esses adensamentos Populacionais Então desde o princípio Já são adensamentos Não planejados E desde o princípio São adensamentos Que não estão Preocupados Com a condição Com a qual A região vai ficar Porque se você pensa Em ir para um local Para estabelecer A sua moradia Você vai se preocupar Com a condição De clima Com a condição De Ambiental Que vai estar Naquela região Daqui 20, 50, 100 anos Então desde o princípio Nós não temos Culturalmente Embutido essa preocupação Por quê? Porque o objetivo O objetivo Com que os portugueses Criaram os primeiros Adensamentos No Brasil Foram com essa Introdução Foram com essa Ideia De tirar O que é interessante Daqui E levar para Portugal Levar para Fazer comércio Isso obviamente Desconsiderando As habitações Dos nativos Da terra Que já existiam Aqui Que são os índios Os índios Eles tinham Essa preocupação Porque eles viviam Aqui Eles pensavam Como conviver Com esse meio Florestal Com essa biodiversidade De uma forma A se integrar Uma forma Da qual você Extrai recursos Mas você devolve Eles também Para esse ambiente Entendeu? Então passando Dessa primeira fase Dos portugueses De extração Nós vamos Para a segunda fase Que seria A fase Da Começo De produção Que eles começaram A produzir o que Aqui no Brasil? A cana E posteriormente O café Mas antes do café Encontra-se o ciclo do ouro Mas vamos falar agora Da cana e do café Com a cana E com o café Já começam A se estabelecer Mais famílias aqui Mais famílias Pensando em viver aqui E morar aqui Não somente Aquele forasteiro Que vinha Para buscar recursos Com isso Já começam A se criar Uma identidade Com o local Mas ainda assim Continua Aquela mentalidade Do crescimento Como ele é O crescimento Sem ser planejado As coisas vão acontecendo Simplesmente Ao decorrer Assim Não é um Um crescimento Planejado E ainda assim Permanecendo Nessa região Da encosta Para a produção Desses vegetais Então Se utilizam Essa área Que são as áreas Do que? De manguezais São as áreas De mata atlântica São as áreas De mata dos cocais E isso eles ainda Não tinham Nessa época Uma ideia De que se você Começar a destruir Essa mata Essa mata Precisa se recompor Eles não tinham Essa ideia Então era um Uma agricultura Predatória No qual você Derrubava A floresta A mata As herbáceas Que possuíam Ali E plantava A planta Da sua escolha Por exemplo Cana Ou café Já na região Do Já pensando No adensamento A partir do ouro Ele se situa Muito mais Na região De Minas Gerais E é um adensamento Muito concentrado Uma região Onde as pessoas Vão Para morar Lá Para ficar ao longo Dos anos Extraindo Extraindo esse ouro Cada vez mais E também Nessa mesma mentalidade De extrair O que eu quero Daqui Sem pensar Nas consequências Num futuro Um minutinho Que eu vou beber Um copinho de água Aqui Que falar Dá muita sede Parece que não Mas sim E bebam água Faz bem pra saúde Então Com o ciclo De ouro Tem esse adensamento Que já não é mais focado Em grandes extensões Porque quando você Quer plantar Você quer plantar Em uma grande extensão Você quer ser dono De grandes áreas Quando você está pensando Em mineração Apesar de ser Uma área Relativamente grande É uma região Em que o seu trabalho Ele vai ser focado Basicamente Em cavar Em extrair O material Que está no solo Ou material De ouro De aluvião O ouro Que está sendo Trazido pelo rio Então você Se estabelece Nessa região E se foca Em absorver Aquele recurso Que está geralmente Concentrado Então ele Acaba não Se espalhando Tanto Tanto que em Minas Gerais Você vê Tem regiões Que já são Um pouco mais Preservadas Dependendo do local São regiões Que não sofreram Tanto Porque esse Esse adensamento Populacional Ele já foi mais Pensado em você Se estabelecer Nessa região Não é um adensamento Que foi pensado Em você destruir Tudo que tem E produzir algo Que é do seu interesse E quando nós Já vamos tratar Dessa parte Do ouro Essa época Do Essa A época do ouro No Brasil Nós já temos Não só a imigração Portuguesa Começam a vir Imigrantes De diversas regiões Para o Brasil Porque o ouro Não só Naquela época Como até hoje É de interesse De diversas nações De diversos povos Então começam A vir Para o Brasil Pessoas De diversas Outras regiões Do mundo E quando nós Falamos do café Também vem Povos De outras regiões Mas principalmente Os italianos Os italianos Vêm Para o Brasil Pensando Pensando Nessa questão De trabalhar Nas lavouras Mas não Necessariamente Trabalhar Na terra Das outras Pessoas Eles Vêm Pensando Em ter Uma terra Para cultivar Para eles O problema É que No Brasil Se criou Se criou Uma estrutura Na qual Não se podia Comprar Terras Do estado Com dinheiro Vivo Para justamente Para você fazer Com que esses italianos Não adquirissem As suas terras Que eles Trabalhassem Nas terras Já existentes Entende? Você recebe Esses imigrantes Não como uma forma De sejam bem-vindos Venham morar Venham Trabalhar Venham fazer A sua vida Aqui Venham Trabalhar Aqui na minha fazenda É bem assim Você não vai ter A sua terra Você vai ter Que trabalhar Nas terras Existentes E desde Essa época Já pode-se analisar O que? A concentração De terras A criação De grandes latifúndios Que são o que? Grandes Extensões De terra Pertencentes A grandes Famílias E isso é observado Até hoje No Brasil Em qualquer região Do Brasil Você pode observar Que tem clãs Que são donos De extensões Que no Brasil São equivalentes Ao tamanho De um estado Basicamente Na Europa É do tamanho De um país Uma família É dona do tamanho De um país Europeu E isso é analisado Hoje em dia No Brasil Não Por quê? Porque é algo Que já vem contido Na nossa cultura A gente analisa isso De modo geral Como uma coisa natural Nessas regiões E esse é um dos grandes problemas Que se tem A partir desse adensamento Sem ser pensado Um adensamento Não planejado Bom Esses são os adensamentos São as principais formas De adensamento De Urbanização No passado Passando Para uma época Mais moderna Nós vamos ter O que? Uma região Principalmente Mais no sul E sudeste Estimulando O crescimento Da indústria Que é um modo econômico Que vai atrair Muitas pessoas Muitas famílias Para trabalhar Nestas indústrias Mas é uma concentração É uma forma de produção Muito focada Apenas no sul E no sudeste As outras regiões Do Brasil Acabam ficando ainda Nesse extrativismo Nessa agricultura Nessa pecuária Enquanto o sul E o sudeste Já começam a desenvolver As indústrias Nisso Nós temos um boom Populacional No sul E no sudeste São regiões Que começam A ter muitas 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 pessoas Muito nessa época O que eu estou falando É mais ou menos Uma cidade Que passa dos seus 200 mil habitantes 300 mil habitantes E no fim Desse processo De industrialização Nós já vamos ter Cidades com 5 10 milhões De habitantes Para você ver O tamanho A proporção Que nós estamos falando Nós estamos falando De um adensamento Populacional Anteriormente De centenas No começo Para milhares E agora a gente Já vai passar Para um patamar De milhões De pessoas Você tem que ter Em mente Essa proporção Esse tamanho Esse volume De pessoas Que vão se mudando E como você Pode ver Pelo que eu Pelo que eu E a Manuela Falamos Você tem que pensar Nesse adensamento Populacional Sendo criado No sul E no sudeste Eles começam A utilizar o que? Essa região Que estava de mata Aqui Não tem como Você construir Uma cidade No nada Você tem que tirar Essa mata E construir A sua cidade Em cima Desse lugar Então essas regiões Do sul e sudeste Principalmente Nas matas De Araucária E na mata Atlântica São regiões Que sofreram Muito com esse Processo De urbanização Uma urbanização De novo Que continua Sendo Sem planejamento Uma urbanização Que continua Sendo predatória No qual Você tira Essa madeira Você utiliza Ela para fazer Móveis Você utiliza Ela na produção De casas Você utiliza Ela para fazer Lenha Então você Tem essa devastação Desses biomas E um adensamento Principalmente Pensando no que Na facilidade Para o ser humano Um adensamento Que é feito Principalmente Nas regiões De costas Nas regiões Do mar Nas regiões Costeiras Ou se for mais Para o interior Como é hoje São Paulo Campinas São regiões Nas quais Se situam Perto de grandes rios E isso A gente vai Confrontar Naquela questão Que a gente Estava falando Das matas De galeria Por que Porque São essas matas Que ficam Em volta dos rios E essa é a região Onde as pessoas Querem habitar Por que Porque É próximo De uma principal Fonte De recurso Que o ser humano Precisa Que é a água A gente precisa Da água No cotidiano Todo dia Agora é pouco Fui beber água Se eu quisesse Pegar um copo D'água Nessa época Eu não ia querer Me deslocar 500 metros Para ir buscar água Eu quero que a água Esteja perto de mim Eu quero que esteja Do meu lado E esse adensamento Ele ocorre Justamente isso Pensando nessa Nessa condição Da hidrografia Na hidrografia E no relevo A tendência É que sejam o que? Em regiões planas E com Um curso hídrico Um rio Ou um riacho Próximo E com isso Tem o que? Esse desmatamento Impensado Das matas Galerias Juntamente com Esse processo De destruição Das matas Galerias Nós temos O Nivelamento O alinhamento De rios Em linhas A maioria Dos rios Que a gente vê Eles são formados Em linhas Ele é uma linha Reta Porém Os rios Eles não são assim Os rios Eles são meândricos Que são meandros Meandros São as curvas Que os rios Vão fazendo Porque os rios Da Amazônia Que a gente vê Eles fazem diversas curvas Eles vão e voltam Vão e voltam Ao longo do percurso E os rios Aqui da região sudeste E das regiões costeiras Eles são retos Porque isso é um processo humano O homem foi lá E transformou ele reto Por quê? Essas curvas Que eles vão fazendo São terras Que poderiam ser utilizadas Mas essas curvas Elas fazem parte Desse processo De criação Do bioma Da criação Esse processo De cheia Do rio Ele conta Com esse espaço Que ele vai tendo O rio em curva Ele é muito mais longo Do que um rio reto E essas curvas Poderiam comportar Essa água Esse excedente de água Que vem da chuva Quando se tem Um rio meândrico Esse rio curvado E quando se tem Esse rio reto O rio meândrico Ele comporta Muito mais água Então todas Todas essas curvas Que nós tiramos Toda essa água Ela corre De uma forma Muito mais rápida E comporta Muito menos água Então quando nós Temos uma tempestade Vai ter essa água Que vai ser Que não vai ser Absorvida por plantas Ou pelo solo Ela vai estar escorrendo E ela vai estar escorrendo De uma forma Muito agressiva De uma forma Muito bruta Por quê? Porque ela não tem Mais essa curva Ela não tem mais A mata que segurava ela Por isso que nós Vemos essas enxurradas Essas enchentes Que nós vemos hoje Em São Paulo Principalmente No Rio de Janeiro Em algumas regiões Do sul Que é toda essa água Que vem excedentes Em tempestades Que ela não tem Mais pra onde ir Por causa desses Adensamentos urbanos E desses adensamentos Próximos aos rios Entende? E esse é um problema Que você vê Que ele veio produzido Desde o princípio Ao longo do tempo Ele não foi trabalhado É um problema Que nós temos Que lidar com ele Hoje Quando nós temos Uma cidade Por exemplo Do tamanho de São Paulo Como você vai planejar Uma cidade agora Que ela já tem 30 milhões de habitantes Que ela já tem ruas Que ela já tem prédios Já tem parques Tudo pré-estabelecido Como você vai Repensar o planejamento Dessa cidade Torna-se um problema Muito Muito mais complexo Entende? Então Eu acredito que Sobre o processo Ah não Faltou Faltou a parte Mais do interior Não o interior Dessa região Que a gente está falando Não da região Não costeira Porque Se pensando Geograficamente O sertão O interior Ele é Uma medida De 400 quilômetros A partir da costa Então O sertão Que seria A pessoa sertaneja Aquela que vive No interior É uma pessoa É uma pessoa Que está A um distanciamento De 400 quilômetros Da costa Então Esse adensamento Mais para dentro Do Brasil Para o centro Do Brasil Ele é muito Feito pela pecuária E pela agricultura Que é o que? Essa forma De Extrativismo Essa forma Agressiva Essa forma De 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 não se planejar E simplesmente Expandir as suas fronteiras E aumentar a sua produção Como se aumentava a produção Naquela época Não era Num passado Ele não era Utilizando mais tecnologia Utilizando melhores adubos Melhores insumos Era aumentando a minha terra Eu quero aumentar a minha produção Eu vou passar de 10 hectares Para 100 E nisso Foi socorrendo o processo De interiorização Porque as pessoas Que iam adquirindo terras Poucas pessoas Que conseguiam adquirir terra Geralmente por influência Elas iam indo mais Para o interior E isso é um Um processo Basicamente Da pecuária E da agricultura A única exceção Que ocorreu Desse processo De interiorização Das cidades É no Amazonas Que teve A época Do látex Que as pessoas Iam para o interior Da Amazônia Buscar o látex Extraído De diversas árvores Mas a mais famosa É a seringueira Esse látex Ele era basicamente Utilizado Para a indústria Hoje em dia Ele possui diversas Outras utilizações Mas naquela época Na época Da industrialização Necessitava de borracha E o látex Fornecia grandes quantidades De borracha E de uma forma fácil Então teve um grande Adensamento E se pensar em imigração Teve uma grande Imigração japonesa Para essa região Para pegar esse látex Compactar ele E exportar Ou utilizar Nos adensamentos Do sul Do Brasil Do centro sul Do Brasil E então Sobre o processo De urbanização E imigração Eu acho que é isso Zig se quiser fazer Algum comentário Alguma observação De algo que eu tenha Esquecido Fique à vontade Mas eu acho que É basicamente isso Ah, e pensando-se Hoje em dia A urbanização No processo No nordeste Ela também Sofre Ela acontece Muito Por conta Da introdução Da Como que eu posso falar? A introdução do turismo O turismo na região Acaba se tornando Muito forte Buscando-se Essas praias Do nordeste E também As dunas Que tem nessa região Não sei se a gente Chegou a falar Mas as dunas Do nordeste Elas são famosas E isso acaba Atraindo Um 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 Capital Derivado do turismo As pessoas vão Para visitar as praias Vão para visitar as dunas E vão para conhecer A região também E acaba sendo Uma das principais Fontes de renda Da região Bom Passando Essa parte De turismo E de migração Nós vamos Para a economia geral Bom Pensando em economia Meu Deus A minha câmera Está desligada E eu só percebi Agora Nossa senhora Me desculpem Vacilei Monstruosamente Pronto Se pensando Na economia A economia Ela é formada Por diversos fatores A economia Ela depende De relevo A economia Ela depende De clima A economia Depende De agricultura Ela depende De turismo Ela é um processo Que sofre Ela é influenciada Por diversos fatores E você tem que pensar A partir desses diversos fatores E como eles influenciam A vida das pessoas Vamos partir Das pessoas Para o meio Ao invés do meio Para as pessoas Que eu acho Que fica mais fácil Bom Nós temos as pessoas As pessoas Elas precisam Sobreviver Para sobreviver Elas consomem As coisas Que elas Tiram do meio E elas produzem As ferramentas Necessárias Para isso Então tem um processo De Busca Por alimentos E por comodidade O que move O ser humano É o que? A sobrevivência E a comodidade Você quer viver E você quer viver De uma forma Cada vez mais confortável Isso independente Do lugar Independente da cultura As pessoas Elas querem viver E elas querem viver melhor Elas querem viver Com mais facilidade Mais comodidade E esses são Os propulsores Da economia As necessidades básicas E as comodidades E as felicidades Que as pessoas Vão encontrando Na vida Então pensando nisso Você tem que elaborar Todo esse sistema Pensando Em clima Pensando em agricultura Pensando em pecuária Pensando em vegetação São todas essas coisas Que estão inseridas No meio Onde as pessoas vivem Que vão gerando Esses fatores sociais E culturais Que vão movendo As economias Por isso é muito difícil Você comparar a economia Tem gente que fica Comparando a economia Do Brasil Com a economia Da China Com a economia Dos Estados Unidos Mas é muito diferente Muito mais fácil Para perceber isso É quando você vai pensar Por exemplo Nos países orientais O Japão Por exemplo A economia do Japão Ela tem necessidades Muito diferentes Da economia do Brasil Por quê? Porque eles Eles vivem em outro local Com outras condições ambientais Com outras condições sociais E culturais Que vão gerando Uma economia Totalmente diferente Da nossa Com prioridades Totalmente diferentes Das nossas E pensando Em vestibular Como que você vai fazer Essa análise Tão complexa Tão 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 diferente Assim Isso no vestibular Por exemplo Ao meu ver Pode cair Com o que nós passamos O que nós O que nós vivenciamos Hoje Que é o que? Essa economia De uma forma menor De uma forma De pequenos Pequenos grupos sociais Que estão tentando Ser fortalecidas Principalmente Hoje em dia No período Da Covid-19 Tem-se uma Preocupação geral Em alimentar A indústria Pequena Os pequenos comerciantes Os pequenos produtores Você tem que pensar Nessa pequena economia Não só Mas naquela forma De pensar antes Como eram As grandes empresas Ao invés de você Comprar um produto Pela Amazon Você comprar um produto Que alguém no seu bairro Produz Que um primo seu Produz Que um amigo seu Produz Você incentivar Essa economia Que gira Ao seu redor Porque Quando você Comprou um produto Pela Amazon Esse dinheiro Vai ir Vai para a gringa Você nunca mais Vai ver a cor Desse dinheiro Quando você Estimula Essa economia Ao seu redor Você vai ver Esse dinheiro Nas proximidades De você Entendeu? Você vai estar Estimulando A economia Dessa região Você vai estar Esquentando Essa economia Da região Entendeu? Bom Uma economia Básica Eu acredito Que Seja isso Uma explicação Maior A explicação Menor Sobre Nomenclamento Anticlaturas E padrões Econômicos Utilizados Eu deixei Na parte textual A gente Já está indo Para quase Três horas De live Eu acredito Que vocês Já estão Um pouco Cansados A gente Também Bom Abri para Perguntas Caso vocês Tenham Perguntas Caso alguém Queira fazer Algum comentário A minha Pergunta É como O Madison Aguentou Essas três Horas De aula Aí Madison São herói Madison É Guerreiro Você merece O prêmio Madison São bons Ouvintes O seu prêmio Vai vir Com aprovação No vestibular Madison Vai ver Amém Madison Mas além do vestibular Quando as aulas Presenciais Voltarem A gente Vai ter Que pagar Um salgado E uma coca Para o Madison Eu acho Que é um justo Para ele Ter gostado Uma coca Um salgado E um salgado Madison Se você for Lá na Vila Preu A gente Toma um caldo De cana E um pastel Que tem lá Na frente Beleza Aqui Você quer qual faculdade Só a nível De curiosidade Eu? É Você já sabe O que você vai prestar? Ah Eu estou pensando Em ciências sociais Bravo Bravo Boa Fefeles Fefeles É pique Da hora Fefeles É Olha A Fefeles É uma das melhores Faculdades Assim Do mundo De ciências humanas Eu não vou me arriscar Aqui e falar Que é a melhor Do mundo É muito boa Na USP Madison É muito boa É porque assim A gente não pode falar Ah Porque É a melhor Do mundo Porque essas pesquisas Elas são centradas Muito mais Na Europa Nos Estados Unidos Do que Na América do Sul Então a gente não pode falar Melhor Do mundo Sim Mas é uma das melhores Mas é uma das melhores A de geografia Está Entre os 50 melhores Ô Madison Uma pergunta Você tem acesso fácil A internet Na sua casa? Tenho Tenho Ô Madison O computador já chegou aí? Já Já Pesquisa no YouTube Tem um garoto Que ele chama Chavoso da USP Ele ficou muito famoso Uns tempos atrás Ele faz ciências sociais Lá na USP Mano E ele faz Ele faz vários conteúdos Mostrando a USP Falando sobre o curso E também conteúdo Para vestibular Mano O moleque é brabo Em sociologia Filosofia O moleque é brabo Gente Vou ficar com ele Agora ele Você conhece ele? Conheço Olha que da hora A gente nem se conhecia assim Pessoalmente Mas eu conheci ele em 2016 Conheci ele há muito tempo Caramba É bastante tempo mesmo Então Madison Vê Tem as redes sociais dele Se eu não me engano Ele tem Facebook Instagram E esse conteúdo Que eu acompanho dele É do YouTube Mano Ele produz uma quantidade Considerável de conteúdo Para o YouTube Vale a pena Dar uma olhada Já que você está pensando Nessa carreira Ô Madison Você tem alguma dúvida aqui? Não Não Foi bem explicado Ah Então tá bom Acho que Se o nosso Melhor aluno Falou né Só falando Qualquer coisa Só mandar no WhatsApp Se tiver Se tiver Se tiver De alguma dor Gente Eu queria Eu queria agradecer A todos vocês Por participarem Viu É um trabalho Coletivo aqui E muito obrigado Não tem nem como Agradecer E boa tarde Para vocês Bom almoço E desculpa a demora Tranquilo Ô professor Professor Vocês vão deixar Disponível o PDF Além do PDF Que vai ser apostilo Com exercício A gente vai disponibilizar A aula também Tá bom? Ah sei Sei Tranquilo Vocês vão ter acesso A tudo Beleza Mano Obrigado a todos Em especial o Madison Pela atenção Por não desistir Da gente E desculpem a interrupção Acabaram me ligando No meio Por conta de questões Familiares Esqueceram que eu tava Dando aula Enfim É ADS mesmo A minha mãe também Me intercumpriu Aqui várias vezes Muito obrigado Gente De verdade Principalmente ao Madison Obrigado a vocês Pela oportunidade E é isso Basicamente Vou almoçar Beijo Então boa gente Tchau 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 Obrigado Tchau Boa tarde Tchau Boa tarde Tchau